Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a este encontro para o lançamento do livro Em Busca do Paraíso Perdido, do professor Hilário Franco Júnior, uma coedição da Ateliê Editorial e da Editora Minema, e o evento é co-organizado pelo Laboratório de Teoria e História das Mídias Medievais Latim, do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O livro está à venda nos sites da Ateliê Editorial e da Editora Minema. Participam deste encontro o professor Plínio Martins Filho, da Ateliê Editorial, o professor Marcelo Azevedo, da Editora Minema, o autor do livro, o professor Hilário Franco Júnior, bem como os coordenadores do latim, os professores Eduardo Henrique Alberto, Maria Cristina Correia Leandro Pereira, Gabriel de Carvalho Godoy Castanho e Vanessa Asfora Nadler, e também a professora Maria Isabel Escano Duarte, também que faz parte do latim. E iniciemos este encontro com as palavras do professor Plínio Martins Filho pela Ateliê Editorial. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de todos e dizer da minha honra e da felicidade de estar lançando este livro. Esse talvez seja o quarto ou quinto livro que eu lanço do professor Hilário, sendo alguns três pela Edusp, e acho que três pela Ateliê ou quatro, não sei bem, porque eu sou péssimo de encontro. E, digamos, agradecer a presença de vocês, que vão, de fato, abrilhantar essa coisa, porque o editor faz, ele não fala muito, não. O negócio do editor é fazer. Então, eu queria agradecer em primeiro lugar e fico muito, mas muito meio feliz, porque os dois livros que eu editei do Hilário, na Educe, foram agraciados com o Prêmio Jabuti. A gente espera que esse também decria, que os quelônios aumentem, né? E tem tudo para realmente chegar, pelo menos, entre os melhores livros do ano. Isso, para a Ateliê, é uma grande honra. Eu agradeço, inclusive, ao Marcelo, que tem feito essas parcerias, porque as coisas de se editar hoje não estão fáceis, quer dizer, a gente sabe, as tiragens são pequenas e são caras, então, essa parceria, acho que está começando a dar esses frutos, e eu fico muito honrado com a participação, agradeço o Eduardo, o Gabriel, a professora Maria Cristina, Maria Isabel, ao Carlos, à Vanessa, que eu não conheço, muito prazer, e desejo uma boa conversa a todos, e que o público realmente usufrua, porque acho que nós vamos ter uma coisa de altíssima qualidade aqui, a partir do livro, do autor e dos convidados, todos muito bem capacitados para falar do livro. O editor fala da forma, quer dizer, procurei, de alguma forma, de alguma maneira, dar para esse livro a melhor forma, melhor maneira de editar para que o leitor não tenha as suas dificuldades para editar. E eu acho que a recepção que a gente está tendo é um pouco dessa resposta do que a gente pretende como editor, ser esse facilitador entre quem cria, que é ele, o autor e o leitor. Então, espero que realmente esse debate, essa conversa, seja bem rica e tenho certeza que o será. Muito obrigado. Obrigado, professor Plínio. E anunciamos agora as palavras de boas-vindas de Marcelo Azevedo, em nome da editora Minema. Bom, muito boa tarde a todos. É um prazer, mais do que um prazer, é um privilégio participar desse projeto, da construção desse livro, e também participar desse evento de lançamento importante para a gente ter a oportunidade de ouvir o professor Hilário e os professores também aqui presentes. muito boa tarde a todos, né? Rapidamente, só fazendo uma introdução, quero saudar os professores todos aqui, nossos companheiros de bancada, Eduardo Obert, a Maria Cristina Pereira, Gabriel Castanho, Maria Isabel e a professora Vanessa Nadle também. Saudar principalmente o professor Hilário Franco Júnior. Professor, é um prazer, como eu disse, é mais do que um prazer, é um baita de um privilégio, participar desse projeto, trata-se de um livro que, sem nenhum exagero, é um livro indispensável, parece que já nasceu o indispensável, quanto à matéria nele tratada, vem preencher uma lacuna e incentivar estudos no campo medieval aí, como eu disse, estudos indispensáveis, não é? E também um livro que, quanto à forma, é um livro muito bonito, não é? E aqui eu quero repetir, acho que pela quinta vez já, os elogios que eu fiz ao Plínio Martins da Ateliê Editorial. A primeira vez que eu tive o livro, chegou às minhas mãos, fiquei até um pouco espantado de tão bonito que o livro é, não é? Um esmero impressionante na qualidade da concepção, na qualidade gráfica, não é? E acho que fazer livros de qualidade é isso, não é? Ter uma matéria, um conteúdo relevante e uma forma para esse artefato tão importante que é o livro físico, não é? Eu sou fã do livro, já li o livro inteiro, o professor Hilário, sou da área de história do direito, então também tenho uma certa proximidade com isso, gosto bastante da história do direito no período medieval também, se a gente tiver a oportunidade hoje aqui de tocar em alguns desses pontos, não é? E vou concluir rapidamente, reafirmando, o livro é, de fato, um livro indispensável mesmo. Esse é um livro que veio para hoje, para amanhã, para as próximas semanas, meses e certamente para os próximos anos também, não é? Esse livro vai ficar na prateleira de muitos estudantes, de muita universidade, de todo mundo que se interessa pelos estudos medievais aí, não é? Seja na área da política, da sociedade, da religião, do mundo simbólico, não é? Esse estudo do futuro, daquele passado que foi presente já, ele é, de fato, indispensável. Eu agradeço muito ao Carlos também, que coordenou toda essa parafernália aqui, para que a gente tivesse um bom evento, não é? E agradecer ao Eduardo Ober também, que deu o pontapé inicial e incentivou a todos nós a participar desse evento. Espero que a gente tenha um evento muito produtivo. Obrigado, Marcelo Azevedo. E passo imediatamente a uma brevíssima apresentação do professor Hilário Franco, júnior, que é nascido em São Paulo. É professor aposentado do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Doutorou-se nesta instituição e fez o pós-doutorado na Ecole des Autétudes em Ciências Sociais com Jacques Legoff. Entre seus livros estão A Eva Barbada, Ensaios de Mitologia Medieval, Prêmio Jabuti, 1997, Cocanha, A História de um País Imaginário, Prêmio Jabuti, 1999, Prêmio Oliveira Martins, Especial do Júri, 2000, Prêmio Finale Ligure de História Medievalia, 2001, pela edição italiana desse livro. A Dança dos Deuses, Futebol, Sociedade e Cultura, e publicou pela ateliê editorial Cocanha, Várias Faces de uma Utopia, Dante, o Poeta do Absoluto, e Em Busca do Paraíso Perdido, uma coedição da ateliê editorial com a editora Minema, que hoje apresentamos nesta atividade online. Professor Hilário, a palavra é sua. Obrigado. Bom, inicialmente eu queria agradecer a todos, agradecer ao professor Plínio, ao Marcelo Azevedo, pela produção do livro, que realmente ficou muito bonita, é um objeto muito agradável de se ter em mãos, de se folhear, de se ler, e tudo isso é um trabalho realmente de um ateliê. É aquela coisa artesanal, artística, e fiquei muito contente com esse resultado e queria então agradecer a ambos os editores por esse esforço. Sei que hoje em dia no Brasil produzir um livro desse tamanho, com essas características, não é uma coisa simples, mas, conhecendo bem o Plínio, eu sei que, além desse lado artístico, artesanal, na fabricação do livro enquanto objeto, tem também um aspecto muito generoso de colocá-lo no mercado, coisas nas quais ele acredita, independentemente se o retorno mercadológico financeiro vai ser na forma X ou na forma Y, e, diante disso tudo, só posso, então, agradecer tanto ao Plínio quanto ao Marcelo. Agradecer ao Carlos por essa articulação, por essa organização na parte tecnológica, sem isso, evidentemente, não estaríamos aqui conversando, e, por fim, agradecer aos meus amigos e colegas do latim, a Maria Cristina, a Vanessa, o Eduardo, o Gabriel, todos os amigos de velha data, e que é muito bom reencontrar aqui, nessa circunstância, seria melhor pessoalmente, mas nas condições atuais no mundo já é satisfatório podermos estar nos vendo e trocando algumas ideias nesse espaço que vocês me deram. Bem, falando sobre o livro, creio que eu vou começar por tentar responder uma pergunta que muitas das pessoas que estão nos assistindo talvez se façam. por que de um livro tão volumoso sobre um tema do qual pouco se ouve falar? Eu creio que qualquer tema é cientificamente legítimo, mas a escolha de um tema ou de outro se dá no plano muito pessoal. Entre uma obra e o seu autor, há vínculos, há relações muito mais profundas do que talvez os próprios autores tenham consciência num determinado momento. O James Joyce dizia que toda ficção é fantasia autobiográfica. Eu ousaria ampliar a proposição dele e dizer que não só na literatura, não só nas artes, há esse lado autobiográfico, mas há também nas ciências humanas e possivelmente, inclusive, nas ciências ditas exatas. Comigo não foi diferente. Eu estava pensando como iria introduzir a questão do livro aqui nessa nossa conversa e eu pensei o seguinte. Eu entrei na faculdade em 1968, que é um ano, como todo mundo sabe, altamente utópico-distópico. Nos Estados Unidos, em abril, várias manifestações contra a guerra do Vietnã. No mesmo mês de abril, o Martin Luther King, o grande líder negro, foi assassinado porque alguns anos antes, em 1963, ele ousou tornar público uma utopia. o famoso do discurso I have a dream. Esse sonho dele era a utopia. A utopia do fim da segregação racial, da justiça social, da igualdade entre brancos e negros. Então, os Estados Unidos, fervilhando isso em abril e se prolonga por um certo tempo. No mês seguinte, maio, a famosa revolta estudantil em Paris, que todos se lembram das implicações políticas que teve na vida daquele país. Na Tchecoslováquia, nós temos aí, em meados do ano, mais ou menos, a famosa Primavera de Praga, a tentativa do Estado socialista se liberalizar um pouco. E isso foi reprimido pela invasão soviética, que esmagou a tal Primavera de Praga. Um pouquinho mais para frente, em outubro, protestos, manifestações de estudantismo no México, reprimidas duramente, com muitas e muitas mortes. E no Brasil, claro, nós nunca fazemos nada modestamente, tudo isso foi de março até dezembro. Foi praticamente o ano de 68 todo, de greves, manifestações, protestos, e culmina com o AI-5, o ato institucional número 5, pelo qual o regime militar tenta reprimir tudo isso, e o regime é endurecido ainda mais. Vejam, tudo isso para dizer o seguinte, de uma certa forma, a minha vida adulta começou nesse clima. Nesse clima utópico-distópico. se de imediato isso não deu resultado visível nenhum, sem dúvida, ficou uma série de coisas na minha cabeça, e quase 20 anos depois, eu propus à editora brasileira uma coleção sobre utopias. E para essa coleção, eu escrevi um pequeno livro, Utopias Medievais, pequeno, a coleção era de divulgação científica, mas a experiência foi interessante, eu gostei, o livro foi bem aceito, mas ficou sempre aquela polguinha na orelha de um dia eu preciso fazer uma coisa melhor a respeito. Preciso ler muito mais, pensar muito mais, amadurecer muito mais, e quem sabe um dia eu venha escrever um livro melhor sobre as utopias medievais. O tempo foi passando, eu fui tentando começar esse livro, percebendo que as minhas lacunas eram imensas, que as lacunas da historiografia não eram níticos sobre utopias medievais, existem referências aqui a colar, existem muitos artigos, mas não um livro. Comecei, então, a fazer uma série de artigos preparatórios sobre aspectos de determinadas utopias, as leituras foram se ampliando, mas nada disso foi linear, nada disso foi contínuo. Coisas da carreira acadêmica, que todos conhecem muito bem, interrompe-se agora, porque tem um determinado convite ao qual não se pode dizer não, então vou trabalhar uma coisa completamente diferente. Volto para as utopias, trabalho mais um X tempo, e daí surge uma ideia absolutamente diferente, mas que também me motiva, então eu paro tudo e vou escrever esse outro livro de um outro assunto. E assim foi a trajetória do livro até que finalmente ele conseguiu ser completado e publicado, enfim, do ano passado. O livro, na verdade, ele tem uma estrutura simples, ele tem três partes, cada parte tem sete capítulos, e tanto as partes quanto os capítulos, eles são bastante equilibrados em termos de tamanho. Eu tentei não privilegiar uma determinada faceta, um determinado aspecto, um determinado tipo de análise, mas manter um certo equilíbrio. A primeira parte, voltada a questões conceituais, a segunda parte, as utopias medievais propriamente ditas, e a terceira parte, tentar entender de onde vinham essas utopias, o que inspirava essas utopias, de onde procedia essas utopias. Três partes, portanto. A primeira delas, como eu disse, é sobre conceitos. Talvez, há alguns leitores, 150, 160 páginas, não sei exatamente, pareçam excessivas para trabalhar a questão conceitual. Mas eu considerei, e ainda considero, páginas fundamentais para que o livro possa existir. Pela simples razão de que grande parte da historiografia, desde muito tempo, nega a existência de utopias na Idade Média. Portanto, eu precisava dialogar com essa historiografia, mostrar por que é que eu acho que existiram utopias na Idade Média, para que o livro ganhasse legitimidade, para que eu pudesse partir para o estudo delas, utopias, mas sem essa base conceitual, não seria possível. Então, o que acontece nessa parte do livro? Eu tento conversar com os dois grandes argumentos dos adversários, digamos assim, de utopias na Idade Média. Dizem esses autores, aí temos historiadores, temos filósofos, temos sociólogos, temos críticos literários, gente de diversas procedências, mas eles recorrem, sobretudo, a dois argumentos. Primeiro, de que um nome novo indica uma coisa nova, ou seja, do ponto de vista deles, desses autores. Só quando surge a palavra utopia, em dezembro de 1516, com a obra do Thomas Moreau, só aí é que nasce utopia, não só como rótulo, a palavra, mas como conteúdo, a coisa utopia. O pensamento, o projeto utópico. Pensar em utopia, falar em utopia para antes desse período, dessa data, seria anacronismo. Ora, o anacronismo, os historiadores sabem bem disso, é, desde uma famosa obra do Lucian Febvre, um grande historiador, considerado um pecado, um pecado mortal do historiador, é ser anacrônico, é cair no anacronismo, é recorrer a uma cronologia deformada, deturpada, porque atribui a um período uma coisa que pertence a outro período. Então, essa quase regra historiográfica do Lucian Febvre, marcou, ainda marca, bastante os historiadores. E eu acho que isso criou um certo receio de falar em utopia antes do Thomas Moreau. Então, esse é um primeiro argumento que eu vou tentar rebater mais adiante. O segundo argumento é que, antes do século XVI, quando vem a reforma protestante, renascimento, descobrimentos marítimos, o Estado centralizado, antes do século XVI, a força do cristianismo é tão forte, a força religiosa, mas a força cultural, a força política, a força civilizacional é tão forte que não caberia uma utopia. A única utopia, a única perfeição que era permitido pensar é a do além, é o pós-morto, é o paraíso celeste. Imaginar alguma coisa perfeita, uma sociedade perfeita na Terra seria um pecado, seria uma tentação luciferina, uma coisa diabólica que os homens da Idade Média, do qual os homens da Idade Média fugiam. Então, eu tinha esses dois argumentos do lado de lá para tentar rebater e criar condições para que o livro pudesse existir e continuar a estudar o meu tema a utopias medievais. Desculpem, mas a garganta. Quanto ao primeiro argumento, me parece que, ao contrário do que dizem aqueles autores, as coisas antecedem as palavras. Temos uma coisa, concreta ou abstrata, para a qual vai surgir uma palavra para designá-la, para indicá-la, para etiquetá-la. Por exemplo, em 1688, um médico criou, inventou, do nada, uma palavra, nostalgia. Porque esse médico recebeu uma série de pacientes, quase todos suíços, que saíram do país geralmente em exércitos mercenários, adoeciam, ninguém sabia exatamente porquê, e esse médico, pesquisando, acompanhando, fazendo o exame clínico, conversando com essas pessoas, concluiu que o que elas tinham era apenas uma dor. esperando o retorno para a sua terra natal. Eles sentiam uma falta tal da sua pátria que eles somatizavam aquilo. A doença deles era psicossomática. Então, ele cria essa palavra nostalgia. Mas, sejam bem, nostalgia só surgiu a coisa, só surgiu em 1688? Não. Basta lembrar que, 2.500 anos antes, Ulisses, na Odisseia, ele é um ser nostálgico, que passa por todas as suas aventuras, mas sempre com aquela dor, com aquela saudade, nós diríamos, da sua terra. Ou, então, esquizofrenia surge no começo do século XX, a palavra. Ora, eu acho que ninguém pretende dizer que, durante todos os séculos anteriores, não existiu um único esquizofrênico na história. Existia a coisa, mas ela não tinha um nome. Esse nome vai ser criado no século XX. Ou, muito prosaicamente. Um bebê, uma criança pequena, tem coceira pelo corpo. Claro, ela se contém, ela fica irritada, ela se coça, sem ter a mínima ideia do que seja urticária, sem nunca ter ouvido falar de alergia. ela não precisa da palavra para sentir determinados sintomas. As coisas antecedem as palavras. Ora, isso fica, saindo desse campo mais filosófico, fica muito claro no caso de nós, historiadores. Especificamente, o vocabulário dos medievalistas tem uma série de termos que surgiram posteriormente à coisa que elas designam. Seudalismo, cruzadas, escatologia, e há uma lista mais ou menos longa, só surgem depois do evento, do fato, do fenômeno, do processo, do sistema que elas designam. O Mannheim, numa obra famosa sobre ideologia e utopia, obra de 1929, já tinha percebido isso, mas nesse aspecto ele acabou sendo muito pouco ouvido. Ele disse que utilizar o termo utopia apenas nos casos assemelhados àquele da obra do Thomas Moros é, eu cito, conceito historicamente ingênuo. É ingenuidade intelectual falar que não existia utopia porque não existia a palavra utopia. Quanto ao segundo argumento, a força do cristianismo que bloqueia o surgimento de utopias, a melhor resposta eu descobri num jesuíta holandês, Franz van Vladell, que em 1973, escreveu um artigo curto, mas muito interessante, que ele conclui com uma fórmula simples, mas contundente. O cristianismo é uma utopia. Palavras dele, jesuíta. o cristianismo é uma utopia. Então, como é que se poderia dizer que o cristianismo impede a existência de utopia se ele próprio é uma utopia? de utopia. E vejam, essa ideia do Van Vladell é teologicamente correta. Não há nenhum deslize da parte dele. Ele se baseia, na verdade, em duas das principais autoridades para a Idade Média, que são Santo Agostinho e Santo Isidoro de Sevilha. Santo Agostinho que diz que uma sociedade terrena boa, bem organizada, facilita a passagem para a sociedade perfeita do além. Claro que essa sociedade terrena, boa, bem organizada, equilibrada, ela tem muitos limites. claro que ela é efêmera, claro que ela é imperfeita, mas precisa-se dela para chegar na sociedade perfeitamente boa, eternamente boa, que será o paraíso celeste. E o Santo Isidoro de Sevilha não diz diferente. A frase dele a respeito é, estou citando Santo Isidoro, em muitas ocasiões, o reino celeste progride graças ao reino terrestre. O que ele quer dizer com isso? Reino terrestre é a sociedade terrena, é a sociedade humana do aqui e agora. Essa sociedade pode permitir o progresso em direção ao reino celeste e ele vai mais além, progride graças por conta do reino terreno bom que vai poder se chegar num reino celeste que também se melhora se isso é possível graças ao que vem da própria terra. O Santo Isidoro é mais forte ainda, claro, ele parte do Santo Agostinho, mas ele é mais forte ainda na sua avaliação dessa relação entre o terreno e o celeste. Feito isso, eu me senti à vontade, me senti justificado para olhar diretamente para as utopias medievais. Eu listei aproximadamente 40 utopias medievais, mas eu não poderia estudá-las uma a uma, não podia reservar um capítulo para cada uma, com toda boa vontade do Plínio e do Marcelo, seria impossível escrever 40 capítulos a mais num livro que já é grande. Mas, além dessa razão prática editorial, há uma razão acadêmica, haveria muitas repetições de um capítulo para outro, porque, claro, se todas essas 40 coisas são utopias, elas têm um denominador comum que as caracteriza enquanto utopias. Então, esses hipotéticos 40 capítulos seriam repetitivos. Então, eu adotei um caminho diferente. eu resolvi falar dessas características comuns, desse denominador comum e exemplificar com determinadas utopias. E aí, então, eu me centro em pureza, ordem, justiça, paz, fraternidade, igualdade, liberdade, prosperidade. que, vejam bem, não são comuns a todas utopias, isto é, nem todas as utopias têm todas essas características. mas isso, então, é o que eu vou discutir aí em vários capítulos da segunda parte. Feito isso, eu me deparei com duas questões que me pareceram importantes de ser tratadas e podiam ajudar a entender um pouco melhor esses capítulos anteriores sobre as várias manifestações utópicas. Primeiro, eu percebi que há uma grande proximidade entre o pensamento e a sensibilidade das utopias e o pensamento e a sensibilidade das heresias. Ambas, utopias e heresias têm determinadas características comuns. Ambas são passadistas, isto é, ambas têm o olhar voltado para o passado, ambas valorizam o passado, ambas querem resgatar o passado e trazê-lo de volta ao presente. Por que ambas são idealistas? esse passado é um passado idealizado, é um passado como eles imaginavam que deveria ter sido. Por que são utopias e heresias fenômenos de base mítica? O passado que eles querem resgatar não é o passado dos historiadores, não é o passado registrados na documentação? É um passado muito passado, é um passado lá das origens, é o passado do in ilur e tempore, é um passado de mito. Daí os mitos estarem tão presentes nas utopias e nas heresias. Ambas são também ritualistas, praticam-se ritos que permitam vivenciar no presente alguma coisa daquele passado idealizado. Sejam ritos sociais, como no caso das utopias, festas cívicas, por exemplo, ou sejam os ritos religiosos, no caso das heresias. Ambas utopias e heresias são pessimistas, exatamente por serem pessimistas é que elas voltam ao passado. Elas veem o presente de uma forma negativa, elas negam o presente. Então, elas veem no passado o seu modelo. Esse pessimismo leva a uma radicalidade. utopias utopias e heresias são integristas, radicais, são fortes nas suas proposições. De uma certa forma, elas pretendem transformar tão radicalmente, tão profundamente o presente que o passado que elas querem trazer para esse presente não é nem o passado tal qual eles imaginavam e não é mais o presente que se vive e que justamente eles querem alterar. Conclusão desse capítulo. Toda utopia é herética, toda heresia é utópica. Ou seja, toda utopia é herética porque a utopia vai contra o pensamento institucionalizado da época, contra o pensamento oficial, contra o pensamento ortodoxo, contra o pensamento vigente. E, nesse sentido, ela é herética como faz uma heresia em relação à religião oficial. E toda heresia é utópica porque a heresia pretende alterar a religião oficial e, nessa alteração, ela imagina estar resgatando a religião pura, a religião das origens, a religião perfeita, o que é evidentemente um sonho utópico. Mas, além disso, outra coisa que eu percebi com os capítulos anteriores é que seria possível e útil, me pareceu, estabelecer uma tipologia utópica. Daquele hall todo lá de uma quarentena de utopias, das suas características todas, eu percebi que determinadas utopias têm um perfil X e outras têm um perfil, não vou dizer Y, mas X' não é exatamente igual à primeira. São derivações, são variantes, têm algumas diferenças, são dois tipos utópicos diferentes. esses tipos utópicos eu chamei de carnavalesco e de quaresmal. Por quê? A origem disso, me parece, está num embate teológico, portanto, um campo restrito, mas a Idade Média é fundamentalmente cristã, portanto, a teologia tem um peso grande, que não fica restrito apenas aos muros de um mosteiro, de uma igreja, de uma universidade, mas um embate entre um monge pelágio, falecido em 420, e que dizia que o livre-arbítrio humano manifesta a graça divina. Contra isso posicionou-se o Santo Agostinho, bispo, falecido 10 anos depois, que diz o contrário, a graça divina condiciona o livre-arbítrio. Falando de um outro jeito, para o Pelágio, a liberdade está em primeiro lugar, para o Agostinho, a normatização. Tem que haver normas, tem que haver regras para exercer uma certa liberdade. Para o Pelágio, a liberdade tem que ser suficientemente grande para que essas regras não deturpem, não violentem o homem individualmente e a vida social. dessas duas vertentes, Pelagiana e Agostiniana, vão, me parece, não trabalho isso no livro porque não é um objeto, não vou discutir aqui pela mesma razão, mas há uma linha de continuidade até hoje. na Idade Média, Abelardo, Pelagiano, São Bernardo, Agostiniano, Moros e Maquiavel, Voltaire, Rousseau, Jung, Freud, Camus, Sartre, e o Antivacina, e os que aceitam os passes sanitários e essa coisa toda. Eu acho que há uma questão de longa duração na história do pensamento. Bom, fechando esse parêntese, a partir do Pelagio e do Agostinho, eu vou, então, estabelecer essa tipologia utopias carnavalescas, utopias quaresmais. A ideia de carnavalesca e quaresmal, esses rótulos, vem, evidentemente, de um poema alegórico francês, século XIII, que é a batalha entre carnaval e quaresma, que está na base daquele famoso quadro do Brogdon, que todo mundo deve ter em mente, que se chama exatamente a batalha, o combate, carnaval e quaresma, carnaval figurado como um homem gordo, bonachão, com comida e bebida nas mãos, seguidos por adeptos do mesmo estilo, e frente a ele tem uma mulher magérfima, anoréxica, segurando lá uns peixinhos, esse é o combate que, na verdade, é, de uma certa forma, no pensamento da época, um combate cosmológico, um combate noite e dia, é um combate de primavera e inverno, e aí eu vou, então, mostrar como entre as carnavalescas existem determinadas características básicas, as quaresmais, as características opostas, e aí eu consigo identificar doze pares antagônicos de características, e evidentemente, não dá para falar disso agora, eu vou relembrar apenas dois desses doze pares, a natureza humana é boa, é o que diz o Pelágio, é o que assumem as utopias que eu chamo de carnavalescas, é o caso, por exemplo, da seita dos adamitas, no final da Idade Média, que rezavam, Pai Nosso que estás em nós, vejam, a oração oficial, tradicional, aceita pela igreja, é Pai Nosso que está no céu, para os adamitas, o Pai Nosso está em nós, nos adamitas, está dentro do homem, o homem é, de alguma forma, um ser divino ou divinizado, por isso mesmo, eles não aceitam os sacramentos, ora, o que são sacramentos? São normas, são regras, são obrigações, alguma coisa agostiniana, para os carnavalescos adamitas, não serve de nada sacramento, para que batismo, crisma, casamento, extremunção, para que tudo isso se Deus está em nós? Oposto a ele, nós temos a ideia da natureza humana má, como, por exemplo, pensavam os cátaros, uma outra seita herética, um pouco anterior, século XII, século XIII, que são antimaterialistas, eles veem na matéria, qualquer matéria, uma produção, uma criação do Deus mau, Deus mau, porque eles são dualistas, tem dois deuses, tem o Deus bom e tem o Deus mau, o Deus bom criou as almas, o Deus mau criou o corpo, e o corpo aprisiona a alma, impede que a alma possa passar para uma etapa superior, possa chegar ao céu, então eles têm que lutar contra a matéria, contra a matéria, quer dizer, por exemplo, evitar a reprodução, fazer um filho é fazer matéria, e a matéria é diabólica, então o sexo deve ser reprimido, exatamente o controle, o contrário dos adamitas, que preconizavam o sexo livre, porque se eles são Deus, não há nada de pecaminoso no sexo, que é parte da criação divina, mas os cátados não, comida, comida é matéria, portanto, por definição, é matéria, mas o corpo precisa da comida para sobreviver, mas vai se evitar, pelo menos, comida de origem animal, porque a comida de origem animal surge da reprodução dos animais, natureza humana boa, é carnavalesco, natureza humana má, é quaresmal. Último exemplo, o hedonismo, o hedonismo, por exemplo, do país da cocanha, que eu não vou falar aqui, fiz um livro só sobre isso, não vou ficar repetindo, o hedonismo do carnaval, do carnaval, a festa do carnaval, alguns dias marcados no calendário, bom, mas o carnaval é uma utopia? Seu senhor, é uma utopia. Como toda festa é uma utopia, porque toda festa é o quê? É um espaço e um tempo que se isola do mundo circundante e durante esse tempo, nesse espaço, procura-se esquecer, tenta-se esquecer tudo o que está lá fora, as preocupações, as ansiedades, as dificuldades, e isso é feito com excesso de comida, excesso de bebida, sexo livre, eventual uso de drogas. A festa é uma bolha que congela aquela micro sociedade, que isola essa micro sociedade da macro sociedade e congela o próprio tempo. Tem um capítulo lá na primeira parte que eu estudo o tempo suspenso, o tempo paralisado, que é típico das utopias. A festa é isso. Tanto que, veja, estamos numa festa com amigos, comemorando alguma coisa, conversando, rindo, bebendo, de repente, amanheceu, ficou claro, precisamos ir embora, cada um vai para o seu canto, cada um vai trabalhar, vai se ocupar das suas coisas, e qual é a nossa reação sempre nesse momento. Já? Já amanheceu? Já acabou a festa? Já tenho que voltar para o trabalho? Porque durante a festa, perde-se essa consciência do tempo que passa. É como se o tempo não passasse. contrário a esse hedonismo, nós temos, evidentemente, o ascetismo, o puritanismo. Por exemplo, na Florença de Savonarola. Savonarola é um frate dominicano, grande orador, que vai tomar o poder, vai instituir uma teocracia na cidade, e vai tentar transformar aquela sociedade na sociedade cristã perfeita. Então, há uma série de regras, há uma série de repressões, tudo para tentar fazer daquela cidade alguma coisa à parte, ou seja, uma utopia, realmente. e é muito curioso e significativo que no carnaval, exatamente no carnaval de 1497, ele tenha mandado seus seguidores saírem pela cidade batendo de porta em porta e recolhendo livros, inclusive Dante, Bocatio, Petrarca, obras de arte, pinturas, esculturas, roupas luxuosas, perfumes, joias, cartas de jogo, de baralho, todas as inutilidades perigosas, se me permitem o paradoxo, tudo isso é levado para a praça principal da cidade, monta-se uma torre, praticamente, um monte com tudo aquilo e ocorre o broteamento dela e vanitar, a fogueira das vaidades, tudo aquilo, as roupas, os livros, são sinais de vaidade, tudo, isso tudo, a pergunta inevitável que me surgiu foi, mas de onde vem essas ideias, todas essas características, não é que uma pessoa sentou, ficou pensando e falou, ah, bom, eu quero fazer assim, 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 assado, essa é uma lista de características, isso não teria força, não teria penetração que teve, tudo isso é forte, tudo isso penetra na sociedade, tudo isso vai prevalecer durante muito tempo, porque tudo isso tem um grande modelo e que é aceito por todo mundo, esse modelo é o Éden, esse modelo é o paraíso terreno do qual Adão e Eva foram expulsos e por decorrência nós, os descendentes de Adão e Eva, também fomos expulsos, ou melhor, nem chegamos a conhecer, porque os nossos pais foram expulsos de lá. Bom, o Éden, mas eles tinham clara essa ideia do Éden, não era só um ou outro sermão na igreja, não era uma ou outra pintura ou escultura, não, me parece que essa ideia Edênica, ela está muito enraizada, ela faz parte da memória coletiva da sociedade medieval, e faz parte da memória coletiva por conta de três fenômenos, um, que eles tinham consciência, e dois outros, que eles não conheciam por falta de instrumental intelectual para isso, nós conhecemos hoje, mas pode-se supor facilmente que esses dois fenômenos estavam presentes ali, agiam sobre aqueles homens e aquelas mulheres, mesmo que eles não soubessem. qual é o primeiro fenômeno? É o que foi detectado pelo Agostinho, mais uma vez Santo Agostinho, que diz o seguinte, os humanos saíram do Éden, mas nunca esqueceram o Éden. Aliás, parte do castigo deles ao serem expulsos é justamente isso, é não esquecer o Éden para acentuar de alguma maneira a punição, ter a lembrança de uma coisa maravilhosa perdida que lhes dava a medida do que perderam olhando para esse mundo atual em que eles vivem. Eles têm o Éden na cabeça, eles têm a felicidade perdida gravada na cabeça, porque na memória de cada um de nós habita Deus. É curioso, porque os adamitas falavam que Deus estava neles, o Santo Agostinho sem chegar a formular desta maneira, claro, mas reconhece que há Deus na memória, não há Deus exatamente no presente agindo sobre o homem como pensam os adamitas, mas Deus está na cabeça de todo homem e isso faz com que eles sempre tenham o Éden diante dos olhos imaginários, mentais. Além disso, muito depois, é aquela coisa que os medievais não conheciam, mas estava lá sem eles saberem. o Darwin vai mostrar que no processo da evolução humana, as emoções básicas, medo, tristeza, alegria, vem desde os primeiros tempos e não desaparecem, porque essas emoções básicas condicionam, numa certa medida, a relação do homem com o meio ambiente e com os outros homens. Por exemplo, se não existisse medo, se não continuasse a existir medo, nós faríamos coisas absolutamente impróprias que nos colocaria em risco. O medo é alguma coisa que nos preserva. A alegria no extremo oposto, essa alegria é necessária para que possamos encarar a vida nem sempre fácil ou, na maioria das vezes, não fácil e ela estabelece algum equilíbrio, serve como uma válvula de escape, ela é importante para a sobrevivência. Então, no caso dos medievais, pensar no Éden, lembrar do Éden, é uma emoção básica se pensarmos em termos darwinianos. E, por fim, Freud dizia que há uma memória filogenética que faz com que tenhamos atitudes, reações, comportamentos espontâneos, sem darmos conta disso e sem ter esses comportamentos, essas reações, uma relação direta com o meu eu vivido. Não tem relação com a minha história, com aquilo que eu sei de mim. Sequer tem relação com aquilo que eu sei dos meus pais, mas tem relação antepassados muito longínquos, porque de geração a geração vai sendo transmitido uma série de dados dessa tal de memória filogenética. E aí podemos pensar como hipótese que o paraíso terreno faz parte dessa memória filogenética se juntarmos a hipótese freudiana com a hipótese agostiniana. Então, o Éden é o grande modelo. O Éden que era o espaço perfeito, que era a casa original e natural do ser humano, perdido por conta do pecado original. O Éden oferecia todas as características e todas as condições que nós percebemos nas utopias. Claro que não se trata de uma coincidência, mas trata-se de um jogo entre o modelo do Éden para as imagens edênicas que são as utopias. Como não se pode voltar para o Éden, nós pelo menos sonhamos em construir sucedâneos, ainda que efêmeros, ainda que limitados, mas sucedâneos para o Éden. Ora, estes sucedâneos é exatamente o que nós chamamos de utopias. É isso, muito obrigado. Está sem som, Carlos. Obrigado, desculpe. Obrigado pelas suas palavras, professor Hilário, certamente vai ajudar muito na compreensão da obra que os leitores terão em mãos e um assunto, apesar de antigo, é muito moderno e que toca diretamente as nossas vidas. E agora nós vamos passar um bate-papo entre os coordenadores do LATIM, que é o Laboratório de Teoria e História das Mídias Medievais, que estão aqui presentes a professora Maria Cristina Correia Leandro Pereira, que é professora do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e é de Paris e livre docente pela USP. O professor Eduardo Henrique Albert é doutor em História e Civilizações, Direito e Letras Clássicas. É professor colaborador na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e desenvolve suas pesquisas em filologia antiga e medieval com especial atenção para interações disciplinares e problemas de método nas ciências humanas. Dentre suas publicações destaca-se a Vidas de Dante pela Atelier Editorial. Vanessa Nadler é atualmente investigadora colaboradora do Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade de Coimbra e coordenadora de área do Laboratório de Teoria e História das Mídias Medievais Latim da USP e UFRJ. A sua pesquisa concentra-se na área de História da Alimentação e da Medicina na Idade Média. E, finalmente, o Gabriel de Carvalho Godoy Castanho é professor de História Medieval na UFRJ e também coordena o Laboratório de Teoria e História das Mídias Medievais, o Latim, e se dedica à pesquisa e ao ensino do medievo com especial atenção para a Igreja e a escrita da época. É autor de O Cônigo Eremita, Retórica, Religião e Sociedade, Chartres, 1120 e 1150. E, para o início deste debate, desta conversa com o professor Hilário Franco, convidamos o professor Gabriel Castanho. Muito obrigado, Carlos. Boa tarde a todas e todos. Eu queria começar a minha fala só referindo à alegria imensa que eu tenho de estar aqui reunido nesse momento. Eu diria que esse é um... e eu vou brincar um pouco nas minhas perguntas com a própria obra do professor Hilário. É um encontro ideal, embora o presencial fosse melhor, como o professor falou, mas é o ideal, uma vez que consegue juntar cidades e continentes diferentes num momento especial, para falar, para apresentar uma obra que, ao meu ver, é utópica, ela já é, de fato, em si utópica, eu vou falar um pouco disso na minha pergunta, escrita por um autor mítico, realmente, um medievalista importante, nisso que a gente pode brincar um pouco, como o professor falou, um festim litúrgico. Então, um momento de pausa da realidade em que a gente se reúne aqui, na liturgia, três elementos da sintaxe que o professor apresentou. Eu queria, então, saudar, de novo, o público que está acompanhando esse lançamento, as editoras Atelier e Minema, os seus editores que fizeram um belíssimo trabalho editorial, como foi apresentado, realmente, é um livro de uma beleza material que merece muito destaque, as organizadoras e organizadoras desse lançamento, a Maria Isabel, colega do Latim, que está aqui trabalhando no backstage, então, vocês não veem, mas que está mantendo essa live de pé para que a gente possa estar aqui. E, claro, os meus colegas do Latim, a professora Maria Cristina, a Vanessa Eduardo, e, sobretudo, ao professor Hilário Franco Jr., que nos concedeu, e eu penso aqui não só pessoalmente, mas como um dos coordenadores do Latim, se eu não falo em nome de todos, mas penso que é um propósito comum, nos concedeu a grande honra de participar desse lançamento do seu novo livro, professor. Livro que, para mim, como foi um pouco dito pelo Marcelo, já nasce um clássico da medievalística nacional. Obra, desde já, e a palavra que o Marcelo usou, eu concordo, incontornável, absolutamente incontornável, e que, como as obras anteriores do professor Hilário, semeia o nosso campo de estudo com ideias que vão certamente frutificar a partir de agora e no futuro por muito tempo. Eu faria aqui um primeiro comentário, trata-se de uma obra que não apenas trata, mas é em si uma abundância, uma utopia, e uma utopia específica, a utopia da abundância. Eu aqui, preparando e pensando a questão, elenquei aqui, pelo menos, não questões, mas dez tópicos que eu espero poder depois conversar com o senhor e que me interessam muito. Mas, a partir de agora, eu vou ser breve e mais objetivo para a pergunta. O que eu queria tentar fazer jus com a minha pergunta, duas características de imensa importância que já são legadas pelo livro do professor. Um impressionante poder de síntese analítica e a defesa da utopia como um conceito científico chave. Eu queria, então, professor, eu vou depois explicar um pouco melhor, mas vou lançar logo a pergunta, pedir que o senhor falasse um pouquinho de algo que eu acho desrespeito ao cotidiano de todos nós, profissionais do passado, historiadoras, historiadores, que é a passagem da pesquisa à redação de um livro, em especial no que concerne o diálogo que a gente tem na produção do livro com o nosso público leitor. Trata de uma pergunta de práticas escritas, que, como o Carlos falou, é um objeto que me interessa, de práticas escritas e da organização de conteúdos e argumentos de um livro. Eu tenho certeza que o nosso público vai escutar com interesse a resposta que eu puder dar, a experiência que você puder oferecer, e por isso eu explico um pouquinho mais. Eu penso que esse livro não deve ser lido de uma maneira superficial, ele trata, ele é uma obra que exige uma leitura muito atenta às múltiplas camadas, aos diversos argumentos e à pluralidade de provocações que são feitas. O senhor enunciou uma, simplesmente, a proposição de estudar a utopia medieval. Mas o tempo é curto e eu vou lançar essa minha ideia parafraseando um pouco o próprio texto do senhor na página 296, falando da utopia, e eu trazendo a ideia de que o livro é uma utopia, a obra tem os pés no presente, os olhos no futuro e talvez o coração nesse passado medieval. Nesse sentido utópico, a obra me parece ser composta pelos dois tipos que o senhor identificou. A utopia científica do tipo quaresmal, que inclui não exerciadamente uma utopia de hierarquia, a busca da etnologia pela sintaxe utópica, uma utopia de harmonia, uma narrativa estruturada em paralelismo, binomiais, sempre espelhados um ao outro, e a utopia da ordem. O senhor já falou três capítulos de cerca de 150 páginas cada uma, com sete capítulos cada uma das partes, cerca de 20 páginas cada uma. Eu incluiria a presença de um importante, ou de importantes índices ao final, são mais de 20 páginas, pouco mais de 20 páginas de índices, que também fazem parte dessa utopia da ordem. Mas como o senhor falou, a utopia não é unívoca, ela tem sempre as suas fronteiras, essa tipologia que o senhor propôs, ela é sempre permeável. Eu vejo ali também uma utopia científica de um tipo carnavalesco, a utopia da abundância, documental sobretudo, a riqueza documental que o senhor brinda a gente. Uma utopia muito importante da liberdade, do livre-arbítrio de pensamento. A possibilidade que o senhor nos coloca de pensar para além de algumas fronteiras, inclusive disciplinares, história, psicologia, entre outros, vão fazer parte da minha pergunta. E por fim, uma utopia anárquica, explicitando essa ruptura de fronteiras internas. Em suma, eu penso que esse magnum opus que o senhor produziu, ele vai assentar fortemente em uma utopia que é comum a esses dois tipos, quaresmal e carnavalesco, que são a natureza e o desejo máximo das ciências humanas, e não simplesmente da disciplina histórica, num sentido restrito, mas que seria a busca pela essência humana, perdida, a busca. Nesse contexto, que me parece ser o interesse de pesquisa que o senhor percebeu durante anos, seria esse paraíso que a obra avisa, essa busca por uma essência humana, esse paraíso, essa utopia que o livro produz, poderia ser visto como esse ideal de um estudo de ciências ou ciência humana sem barreiras disciplinares. Em termos mais concretos, eu queria pedir para o senhor, se possível, falar um pouquinho desse processo de redação do livro, então, em particular, como ele se organizou no entorno de um público leitor específico ou não, se um público de historiadores, se um público aberto a um pensamento mais largo. Então, eu passei por uma estrutura do livro, mas a pergunta em questão seria essa, a redação do livro e a passagem da pesquisa para a redação dessa utopia que o senhor brindou a gente. muito obrigado e vou ficar muito feliz agora de poder escutar o senhor mais um pouquinho. Gabriel, além de sempre ser bom ver e podermos falar, não como fazíamos antigamente, mas já é alguma coisa, sou eu que agradeço as tuas palavras. como acontece com todo autor, imagino eu, esse tipo de reconhecimento, de estímulo é sempre gratificante e, sobretudo, a tua leitura, você falou pouco, você deu um apanhado geral e você, na verdade, pegou a essência das 500 páginas. As suas metáforas sobre o livro e as características das utopias, eu acho perfeita, é isso mesmo. E gosto de ver que isso pode ser percebido por um leitor atento, por um leitor inteligente, não era apenas uma utopia, um devaneio meu que acho que ninguém vai entender essas sutilezas, então é muito bom ouvir você falar sobre isso. Veja, pesquisa, redação. Pessoalmente, não há uma passagem marcada, fronteiriça, entre pesquisa e redação. Eu tenho de início um esboço na cabeça, uma estrutura do livro que, evidentemente, é passível de muitas mudanças, esse mudou várias coisas. O Eduardo acompanhou os primeiros tempos disso. Tem capítulos que eu tinha pensado inicialmente que desapareceram, foram abandonados, outros surgiram, outros surgiram, em função da necessidade apontada pela pesquisa, pela documentação, pela literatura que era lida. Então, é essa estrutura que vai sendo recheada à medida que se dá a pesquisa. eu não conseguiria trabalhar, não tenho nada contra quem faz assim, mas faz uma longa pesquisa, reúne todos os dados, todos os elementos, e depois senta algumas semanas ou alguns meses e redige todo aquele material de uma tacada só. Eu não faço assim, não sei fazer assim, mas respeito quem faz assim, e aí é o perfil de cada um. A parte da pesquisa, para prolongar as suas metáforas, é o aspecto quaresmal do trabalho. Então, você tem que ser muito sério, muito cri-cri, muito batalhador, muito insistente, uma certa dose de masoquismo, quando você não encontra uma coisa, você nem sabe que existe, mas você não desiste, você vai atrás, você fuça para cá, fuça para lá, às vezes fica frustrado que não existe, aquela tua pequena hipótese caiu por terra, outras vezes você encontra, o encontro até melhor do que você imaginava, você fala, ufa, aí mais do que alegria, talvez tenha um alívio, conseguir aquilo lá que eu estava procurando. Enfim, é todo um processo que eu chamo de quaresmal por isso. Ele é um pouco sofrido, ele requer um determinado esforço, esforço intelectual e esforço físico. Como vocês sabem muito bem, passar horas e horas sentado na cadeira, numa biblioteca ou diante do computador, nem sempre é fácil, começa tudo a doer, daí se levanta, se estica um pouquinho, toma e senta de novo. Então, é o lado quaresmal. A redação, eu chamaria de carnavalesca, não porque ela aconteça, claro, de uma forma anáptica, bagunçada, mas ela é mais leve, estou falando, evidentemente, de mim, ela é mais leve do que a pesquisa. Aquela bolha que eu dizia agora há pouco da festa, o tempo está parado, você está curtindo tudo aquilo, é o momento que as ideias, que os dados que vieram da pesquisa estão sendo organizados, você está formulando, essa formulação você gosta, aquela não está muito boa, coloca lá em negrito para depois pensar melhor na palavra mais adequada, na sintaxe mais adequada, na articulação entre as frases mais adequada, mas é uma etapa que eu acho muito curtida. e que quando chega a hora de comer ou de dormir, é um pouco aquilo que eu dizia da festa, já acabou, o dia de hoje estava tão bom que estava fazendo isso, mas, claro, você tem que estar vivo para escrever, então você vai comer, você vai dormir, você vai tomar banho, você vai descansar, e elas são complementares, essas etapas, como, e você percebeu também isso, as utopias carnavalescas, as utopias quaresmais, se elas têm características diferentes, opostas mesmo, elas não deixam de se articular e de se complementar. É por essa complementação que a sua ideia de que não é uma obra apenas de história, mas vai de ciências humanas, me parece correta, era a intenção, eu, na verdade, precisei me policiar em vários momentos para não caminhar muito numa certa direção que não a história, porque eu fiquei com receio de que começasse a trazer tantas coisas de outras áreas que, na verdade, não haveria um perfil de leitor para aquilo, entendeu? o historiador não se reconheceria, está falando muito de psicanálise, está falando muito de antropologia, está falando muito de filosofia, o filósofo não se reconheceria, como tem história, como tem fatos, eventos, nomes, não é para mim filósofo, e assim por diante. Então, creio que acabou ficando um livro fundamentalmente de historiador para historiadores, mas com a pretensão que é um livro que tem aberturas para outras áreas, e que podem, espero, instigar determinados leitores a sair dessa trilha principal, pegar um atalhozinho que eu só sinalizei, às vezes é só uma nota de rodapé, a citação de um autor que não é da história, mas que um leitor mais curioso pode pegar esse atalho e tentar caminhar sozinho. Ou seja, as tais provocações que você falou estão um pouco por aí. A provocação é justamente agitar o pedaço de pano na frente do touro, só que eu não fico fazendo muito tempo isso, porque eu tinha medo que o touro me passasse em cima. Então, eu agito e abandono, jogo o pano no chão e saio correndo. Mas, um leitor mais corajoso vai falar, peraí, como é que abandonou nesse ponto? Estava interessante. e esse leitor vai lá que pegue o pano, que agite para o touro e que continue a sua trajetória por conta própria. Então, essas provocações, elas são intencionais, vão funcionar mais ou menos conforme a qualidade da provocação, algumas talvez sejam menos embasadas, mais fracas, outras talvez sejam melhor conseguidas, mas, sobretudo, um leitor que está mais disposto a aceitar as provocações do que outros. Quando você fala das camadas de leitura, também fiquei contente com isso, porque é exatamente isso. Não pude caminhar por todos todas as trilhas laterais que idealmente eu gostaria, mas pelo menos eu tentei fazer de maneira que é possível uma leitura de compreensão mais ou menos fácil, mas quem tem olho para ver vai perceber que ali tem alguma coisa a mais, não é só um texto, tem um subtexto, tem um implícito, tem uma sugestão, e os índices estão muito por conta disso. Os índices eu faço sempre questão, índice assim, não é aquele índicezinho, o capítulo, índice remissivo com várias entradas possíveis, porque quando eu pego um livro importante, um livro que me interessa, eu leitor, e eu não encontro esses índices, eu fico primeiro frustrado, eu falo, puxa, o cara escreveu uma bela obra ou por preguiça ou por economia de algumas páginas, dispensou um instrumento de trabalho muito importante. e depois a falta do índice, depois dessa decepção inicial, me causa uma certa revolta, eu vou te confessar, como é que eu acho aquela informação, aquela ideia que eu quero? Preciso reler tudo de novo? Ou é uma obra que eu não pretendia ler inteirinha? Estava buscando uma determinada coisa, agora tenho que ficar passando página por página até localizar aquilo. Então, os índices é um pouco para isso, é um pouco para ajudar a cada um encontrar a camada que lhe interessa. Então, mais uma vez, obrigado, Gabriel, e até a próxima. Muito obrigado, professor. Obrigado, professor, e aproveitando a provocação do professor Hilário, nós gostamos de convidar e incentivar os nossos espectadores a usarem o chat aqui do canal da transmissão do YouTube para propor perguntas e também ter essa interação com o professor Hilário. O próximo a fazer a sua pergunta e seus comentários, o professor Eduardo Albert. Boa tarde a todos. Antes de tudo, gostaria de saudar os presentes, a começar pelo professor Hilário, que acaba de nos brincar com uma exposição brilhante. Professor, é um privilégio ver a ideia do livro em movimento, animada pela voz e pelo corpo, ainda que virtualmente, mas é uma forma de vivificar o livro, então é muito prazeroso ter essa experiência. Eu diria que também é uma satisfação e confesso, até me inspirando na palavra de que o senhor se valeu um alívio ver o livro finalmente publicado, porque tem 22 anos, desde que eu frequentei um curso que o senhor deu lá no ano de 2000 sobre a epístola do Presto João, que eu espero ter esse livraço, livraço mesmo, como todos podem ver aí, que nós finalmente temos em mão, então é essa sensação dupla de prazer, felicidade e alívio. Saudações também ao Plínio e ao Marcelo, que estão de parabéns pelo competente, pelo limadíssimo trabalho de edição, faço questão de insistir nisso, apesar de já ter sido dito porque realmente é um livro que tem um padrão de acabamento que está bem acima da, não só da média, mais acima dos bons livros que a gente costuma ver, então é algo a se lembrar. Um forte abraço aos meus queridos amigos, colegas na coordenação do Latim, Cristina, Vanessa, Gabriel, que também há tanto tempo não vejo presencialmente, tomara que este ano essa utopia possa, de alguma forma, o céu descer à terra, né, e a gente fazer com que esses encontros aí possam voltar a acontecer. Professor, eu evidentemente não tenho, senão a pretensão de atuar como aquele escada que dá voz para o protagonista continuar fazendo aquilo que ele tão bem faz no palco, de modo que eu vou procurar, não me estender, mas preparei aqui uma questão, vou tentar, vou tentar passar por ela. Só, ainda, preliminarmente, eu quero só insistir novamente que o livro é algo que todos poderão e deverão constatar, assim, faço questão de fazer um marketing aqui, por favor, acho que o livro é uma das, é, uma das grandes eventos editoriais no campo da história nos últimos anos, se não ganhar um jabuti, o problema é com o jabuti, que tem alguma coisa de errado e não com o livro, porque o jabuti aqui, se o prêmio existe, é para premiar um livro como esse, né, o livro é um clássico, é uma lição de método, eu vou começar pelo conceito de utopia, eu ainda diria pela forma de abordar a conceituação de utopia, essa elaboração contínua, que me parece, poderia me estender aqui, falar que essa elaboração contínua vem de muito tempo aí na obra do professor, então, acho que isso é uma lição mesmo de método, e ao mesmo tempo, algo em que o Gabriel já tocou, um repositório portentoso de erudição, apto a dar origem a centenas, sem dúvida, de pesquisas que queiram esmiuçar as múltiplas pistas que vão sendo generosamente abertas a cada parágrafo, um pouco o que o professor Hilary sempre fala sobre o grande livro Civilização dos Dentes Medieval do Leigolf, eu vejo um pouco essa capacidade de deixar pistas a ser tomadas e retomadas aqui nesse livro, né. O livro, então, como eu dizia, é o que todos podem constatar, mas eu vou me limitar a uma questão conceitual que eu vou formular me servindo de um texto sobre o qual nós já conversamos, professor, há muito tempo, coisa de 20 anos, mas que ainda hoje tem a capacidade de me chocar, é aquela epístola que a mística Renana e o Degardo de Bingen, que estão presentes no seu livro, citadas em diversos pontos do livro, escreveu a seus superiores na Mogúncia nos meados do século XII, porque ela e as monjas de Bingen estavam proibidas de comungar e de cantar a liturgia. Então eu quero falar um pouco sobre isso, eu vou resumir brevemente o caso aqui mais para a nossa audiência e para articular os pontos da questão que eu gostaria de formular. Mas preliminarmente, eu queria, se o senhor puder, ouvir um pouco sobre o destaque que o senhor dá para a noção de liturgia no fundamental capítulo V sobre a sintaxe conceitual. Isso porque em momentos anteriores de sua obra, então eu penso nas utopias de 92, depois na cocanha de 98, a articulação entre mito ideologia e utopia já aparecia como central, mas a liturgia parece um elemento ao que o senhor passou a dar grande destaque aqui nessa articulação dessa sintaxe conceitual aqui neste livro. Eu fico ainda instigado porque, por exemplo, na Eva Barbada, livro ali, que é um desses do senhor, está lá na Eduspe, sobre os cuidados do Plínio, no grande ensaio sobre o cristianismo medieval como mitologia, que é um dos dois ensaios conceituais, teóricos da obra, o senhor visita e discute bastante o par nocional central para a antropologia de mito e rito, mas aqui a liturgia que aparece, liturgia que define esse conforto em afinidades evidentes com a noção de rito, ou se preferir com a noção de ritual. Então, se o senhor puder encaixar na resposta alguma pista sobre o caminho que trilhou para integrar a liturgia à sintaxe conceitual e por que liturgia e não rito ou ritual, sem dúvida, ia aplacar um pouco da imensa curiosidade que o livro despertou para mim. Bom, feito esse ponto preliminar, eu passo a resumir o caso narrado da Ildegarda no que é, para mim, um dos documentos medievais mais estupefacientes com que eu já tive contato, para, no final, endereçar a questão principal que tem a ver justamente com esse problema da liturgia. Então, eu me dirijo, como eu dizia mais à nossa audiência, que talvez não tenha presente no espírito o documento a que eu me refiro. Em certo ponto, estamos aí nos meados do século XII, as monges de Bingen, com a participação e a anuência de Ildegarda e assistidas por um sacerdote, enterraram o homem no cemitério, coemitério, uma palavra circular muito, do mostê. Ocorre que esse homem havia sido excomungado e os prelados da mongúncia exigiam que o cadáver fosse exumado e deixado em sepulto, desfiando uma série de sanções contra as monjas, que haviam então enterrado um excomungado, entre as quais a de que as monges se abstivessem da comunhão, que costumavam receber todos os meses, Ildegarda insiste nisso, e me parece que é o centro da originalidade desse documento, de que cessassem de cantar os ofícios litúrgicos apenas os lendo. Essa é uma das sanções e Ildegarda diz ali em latim tanto um modo legentes que lembramos desde então. Ildegarda escolhe desobedecer parcialmente a ordem do arcebispado da mongúncia, inspirada por uma visão como só ia acontecer, recusa-se a desenterrar o homem e limita-se as sanções adjacentes de se abster da comunhão e do campo. Mas não de forma conformada. A epístola que Ildegarda nos deixou é uma crítica fortíssima, duríssima, sob a autoridade de uma visão divina contra a proibição da plena celebração litúrgica do canto. As palavras são duríssimas, poderíamos retomar aqui se fosse o caso. O contexto extremamente tenso de uma desobediência flagrante exposta, defendida, parece ser o que explica uma narrativa desenvolvida que a meu conhecimento é sem paralelo na documentação. Aí o Ildegarda explica por que é abominável a proibição do canto litúrgico. Canto, isso é, modulação sonora, corpórea, sensível da voz. Segundo ela, Adão gozava de uma voz angelical antes da queda. E aí eu cito um trechinho do documento e ela diz assim, cuja voz de Adão, antes de pecar, havia o som de toda a harmonia e a suavidade de toda a arte musical. E se tivesse permanecido no estado em que fora formado, a fraqueza do homem mortal não teria podido suportar em absoluto o poder e a sonoridade de sua voz. Uma voz para além do que construiria a voz corpórea possível da humanidade contemporânea. O canto desde então, diz Ildegarda, passou a ser ensinado pelo espírito aos santos profetas. E o canto que a humanidade desenvolvia como recordação daquele estado edênico, ainda que transformado, é o horror do diabo. Afinal, diz Ildegarda, por meio dos cantos o homem, eu cito em latim, ad recolendam suavitatem canticorum celestis patria in vitaretur. O homem é convidado a recordar a suavidade dos cânticos da pátria celeste por meio da liturgia. É por isso, e a argumentação conclui assim, e a crítica me parece muito pesada, que os prelados deveriam examinar bem as suas consciências, a dúvida é meramente retórica, ela está acusando a ação deles, para averiguar se ao proibir as monjas de Bing de cantar os ofícios, eles não estavam a desempenhar a obra do diabo. Professor, o resumo foi muito superficial, apenas para esboçar as linhas gerais do caso, a questão que eu gostaria mesmo de formular parte da constatação de que os elementos fundantes da sintaxe conceitual da utopia me parecem muito agudamente presentes aqui nesse caso. O mito por evidente, e é essa excepcionalidade do documento, que haja, ou seja, uma explicitação ou mesmo um desenvolvimento do mito edênico, para que ele seja posto como fundante das práticas do canto litúrgico, uma espécie de mito do canto adâmico, que aqui é articulado em muito mais detalhe do que eu expressei aqui. A componente ideológica, me parece, está consubstanciada na fortíssima contraposição com os superiores, implicando distinção, hierarquia, subversão, contraposição, etc., e potencialmente a própria oposição, num nível mais conceitual, entre a inspiração divina da visão de Udegarda e o desatino, no mínimo, ignorante, se não pecaminoso, se não instrumental para a obra do diabo, dos prelados. A liturgia, evidente, é o objeto mesmo dos textos. As monjas estão consentindo por hora, mas se rebelando fortemente contra o que não é uma supressão da liturgia, mas uma fortíssima redução, uma espécie de empobrecimento que retira da liturgia um traço essencial da sua distinção para com a ação social não litúrgica, a saber certos usos do corpo e os efeitos sensíveis que esses usos do corpo produzem na experiência comunitária vivida e que, não preciso insistir aqui, faz parte da espécie de criação de todo um microcosmo ali em torno dessa realização dos atos litúrgicos. E agora encaminho mesmo para a minha questão. Na sintaxe do capítulo 5º, o senhor define a liturgia como um conjunto articulado de palavras e gestos que teatralizam a mitologia e a ideologia do grupo. Está na página 108, articulando assim mitologia e ideologia com a liturgia. Mas eu fico instigado pela relação entre liturgia e utopia especificamente. O senhor naturalmente toca depois em vários pontos, páginas 116, 119, 122. Puxando um pouco mais algumas referências do livro, o senhor abraça a ideia do monasticismo como utopia. Mais adiante, o senhor chega a falar mesmo na importância da música como elemento que pode desempenhar um papel relevante na mimetização do estado edênico que compõe o fundamento da utopia no mundo cristão medieval lá na parte 389. Diante disso, vou tentar ser claro. Eu gostaria agora de tentar formular diretamente a minha questão. Ela é a seguinte. A liturgia não é ela mesma uma utopia? Talvez a grande utopia do ocidente medieval me explico. Um ponto muito interessante para mim no livro é essa relação entre as utopias meramente projetadas, digamos sonhadas, e as utopias que se implementam ou buscam se implementar. A utopia pressupõe um outro mundo ou um mundo outro no belo jogo de palavras que o senhor faz no livro. Ora, a liturgia não é aquele mundo outro que fica meio caminho entre a utopia meramente sonhada e a utopia efetivamente realizada na medida em que mais do que mera mimetização, então a ideia da teatralização, talvez, ela efetiva a realização parcial, ainda que sempre ameaçada da perfeição eterna. Então não estaria o Degada se insurgindo contra a perda daquele limiar que permite uma espécie de portal para uma dimensão utópica ou pelo menos uma dimensão dotada de um certo coeficiente de utopia? Então é um pouco isso. Evidentemente, se a escrita da obra é direcionada um pouco pela nossa autobiografia, claro que as questões que a gente levanta também são, mas são algumas das inquietações suscitadas ao ler pela primeira vez essa obra que, claro, como todo clássico, está agora na seleta companhia daquelas obras que eu pretendo ler e reler algumas vezes nos anos que se seguem. Obrigado. Sou eu que agradeço, Eduardo, realmente se acompanhou o livro desde os primeiros passos. Não lembrava que esse curso foi do ano 2000, o que realmente dá um prazo longo. Claro que não foi, como eu disse no começo, 22 anos dedicados a este livro. Teve várias outras coisas aí, algumas bem diferentes, como dois livros sobre futebol, por exemplo. mas, de qualquer maneira, foi um parto longo. Longo justamente por causa dessa riqueza toda do tema, dos sub-temas, dos conceitos, dos conceitos isoladamente, mito, escreve-se uma biblioteca sobre isso, ideologia, outra biblioteca, liturgia, outra, e daí, quando se encavala tudo isso, se articula tudo isso, fica ainda mais complicado, mais difícil, requer mais reflexão, mais discussão. Então, tudo isso realmente levou a um processo de pesquisa e escrita, como eu dizia para o Gabriel, bastante louco. bom, a tua carta da Ildegarda. Ildegarda é uma personagem que aparece várias vezes ao longo do livro, mas, nesse ponto, eu não toco. Essa carta, especificamente, eu não cito. como não cito várias outras coisas de vários outros pensadores, porque simplesmente não daria, não seria possível. O que eu poderia dizer? A liturgia é utopia. Ela pode ser vista como uma utopia em si, desde que se considere que ela tem uma vertente, um componente mítico e um componente ideológico, como você próprio disse na sua argumentação preparatória da questão. Da mesma maneira que eu acho que dá para dizer que o mito, sozinho, isolado, ele pode ser entendido como uma uma utopia, desde que se considere que não existe mito que não tenha um componente ideológico mais ou menos forte, dependendo da época, do contexto, etc. E que não seja um mito que não seja acompanhado por uma liturgia barra rito. Ou seja, os três elementos que eu penso que articuladamente compõem a utopia podem ser vistos isoladamente como utopia porque, na verdade, cada elemento separadamente contém os outros dois. Seria como, digamos, pegar um determinado objeto que eu chamo de utopia, uma pirâmide, se eu mexer um pouco, olhar para uma das faces, eu vou estar vendo um componente no primeiro plano, liturgia, por exemplo. Mas só existe esse objeto que eu vejo no primeiro plano porque existem os outros dois planos por detrás. E assim com as três facetas desse objeto que eu estaria olhando. veja, pode-se pensar que a liturgia é utopia também porque ela é uma religião ou uma parte significativa de uma religião. Porque uma religião, qualquer religião do meu ponto de vista, ela também é utópica. Ela sempre tem uma fundamentação mítica ela sempre tem na sua função social um componente ideológico e na sua prática dentro, no seio da comunidade, ela é litúrgica. Então, eu acho que essa interseção ela é tão forte, tão íntima, tão estrutural e estruturante que virando para qualquer lado que a gente fizer, na minha ótica, vai se encontrar a mesma coisa que é a utopia. Veja, quando a Idel de Garda protesta contra a abolição da música, do canto, porque os bispos estão irritados com ela, o que está acontecendo? De alguma maneira, numa certa medida, a determinação dos bispos está quase que atentando contra o caráter utópico do mosteiro. Ao excluir a música, não está se excluindo 100% da liturgia, mas está se excluindo, sei lá, eu posso dizer assim, mas a alma da liturgia, uma expressão fundamental da liturgia. E aí o mosteiro perderia a sua conotação, a sua função edêmica. E é isso, me parece, que a Idel Garda não aceita. Não sei se eu ousaria dizer que para ela o atentado não é tanto em relação à música que ela valoriza, que o Adão tem a voz harmoniosa, etc. Mas ao atentar contra a liturgia, os bispos estão atentando contra o mundo monástico, contra aquela micro utopia que é o mosteiro. veja que o Bernardo de Chá, que é o contemporâneo da Eudel Garda, ele diz que a música foi dada ao ser humano não para o seu deleite, não para o seu prazer, mas para a sua conduta. A música vai formatar, vai direcionar, vai levar o ser humano a determinado comportamento, determinado comportamento que nós poderíamos chamar de utópico. A música tem um papel realmente central. E naquela imagem lá de um sólido qualquer, com três lados que um não existe sem o outro, no que você tira a música, você tira esse comportamento que ela condiciona, que ela induz, que ela reforça, você na verdade destrói o todo. Então, a Eudel Garda tem uma visão globalizante, tem uma visão holística do seu mundo monástico, enquanto os bispos talvez tivessem uma visão muito fragmentária, muito parcial. mas de qualquer maneira é alguma coisa que precisaríamos discutir mais, pensar mais, mas à primeira vista diante da tua questão, muito interessante, me parece que a minha tendência é raciocinar nessa rua. Obrigado. Obrigado pela questão, Edu. Obrigado. Obrigado, professor Hilário. Agora passamos para a professora Vanessa Nadler. Obrigada, Carlos. Boa tarde a todos. Que prazer estar aqui e fazer parte dessa ocasião tão importante. Quero agradecer, como já foi dito, aos organizadores do evento, aos editores, professor Plínio, Marcelo, aos colegas do Latim, a Mari Isabel, muito obrigada ao público pela presença, Hilário, muito obrigada por nos dar esse belo motivo para estarmos juntos aqui nesta tarde. Eu quero começar, porque muita coisa boa já foi dita, mas quero começar reforçando algumas dessas dessas coisas e desejando uma vida longa a esse livro, porque um livro tem destinos inimagináveis e eu faço voto que nesses destinos muitas sementes deem frutos, sementes de pesquisa, muita inspiração para os corações e para as mentes dos seus leitores mundo afora, parabéns, em primeiro lugar. Quero reforçar a ideia de obra clássica, que já é um clássico, que já nasce um clássico, sem dúvida nenhuma para mim a gente está diante da obra de uma vida, da obra da sua vida, como foi dito no prefácio e tantas vezes aqui já mencionada, uma obra que foi gerada, gestada muito lentamente com movimentos de frequência e dedicação um pouco maiores ou menores aqui e acolá, mas é uma obra que claramente tem sua gênese lá atrás, pelo menos eu acho que para o leitor mais familiarizado com o teu percurso fica claro essa concatenação de ideias e problemáticas e sugestões que apareceram ou em publicações ou nas suas aulas ou em conferências, fica claro como tudo isso ganha forma nesse livro. Quem acompanha a sua carreira eu acho que consegue perceber isso, é um exercício muito belo de organização, de uma vida de pensamento, e muito belo para a gente também poder acompanhar esse processo de construção, é um livro impressionante e é um manancial de fontes, dados, questões problemáticas, provocações, debates, é impossível não ser tocado de alguma maneira pela leitura do livro, como já foi dito também aqui, não dá para ler uma vez só, para mim é um livro para se voltar sempre que uma questão referente à medievalidade nos atormenta, porque eu acho que dali vai sempre sair alguma coisa boa para se pensar. Eu gostei demais e ressalto o capítulo 5 como uma lição belíssima de método, aquele capítulo sobre a sintaxe conceitual. Eu tenho uma pergunta, mas na verdade é uma pergunta que vai ao encontro com alguns comentários, Hilário, porque como já foi dito aqui também, o livro tem uma notável capacidade de oferecer uma síntese analítica, uma síntese histórico-analítica. Ele é um quebra-cabeça, para mim, na minha percepção, que vai sendo montado passo a passo diante dos olhos do teu leitor. É uma síntese que vai sendo construída com um tal rigor, de maneira tão meticulosa, com uma atenção tão particular para cada peça do quebra-cabeça, seja fonte, seja historiografia, seja insights, e o encaixe dessas peças, o encaixe que essas peças possibilitam, requerem. De fato, eu fiquei muito fixada nessa montagem, nesse mecanismo de montagem das peças, que no final resulta nessa figura, nesse quebra-cabeça, no qual a gente quase nem vê os encaixes. é quase que um tecido sem costura, é a impressão que eu tive. O leitor precisa estar muito atento para perceber essas filigranas dos encaixes. E o que se vê nesse tecido, Hilário, nesse quebra-cabeça, também, na minha leitura, é como disse o Gabriel, em certo sentido, acho que a minha colocação vai muito, em muitos pontos semelhantes com a colocação, com as colocações dele, o que eu enxerguei aí no final é o ser humano, também. É um ser humano que no recorte do Ocidente Europeu corresponde a esse humano cristão. Ou seja, toda a montagem da obra me pareceu direcionada a dar ao leitor uma resposta sobre, para perguntar o que faz do homem o homem nesse contexto. O que faz o humano o humano. é uma busca antropológica em muitos sentidos, porque as constantes estão muitas vezes referidas ao longo do livro. É uma busca antropológica através da história, através dos vários tempos e dos vários espaços, concretos ou imaginados. E nesse sentido, a categoria de análise e utopia acabou se transformando em um veículo muito privilegiado de acesso a essas camadas, as várias camadas, e as várias dinâmicas mais ou menos superficiais das sociedades cristãs. Um mergulho sem o qual aquela pergunta que faz do humano o humano não poderia ser respondido. Ou pelo menos respondido de maneira mais completa, como me parece que você quis fazer. E eu tive a impressão que nessa busca, nessa necessidade de ir mais fundo no mergulho, foi realmente maior aqui do que em outras obras. Você foi mais profundo. E quando você chama as ciências biológicas para dar conta de explicar certos comportamentos, certos aspectos do humano, eu tive a sensação de que você parecia dizer ao eleitor, olha, não basta no mergulho só as humanidades. Tem alguma coisa das outras ciências que são importantes de serem trazidas para o mergulho, para o acesso ser mais completo. Então, não basta dizer que a explicação histórico-cultural é interessante. Você traz dados do processo evolutivo na sua fala, que você mencionou Darwin agora, então você faz muitas alusões às ciências biológicas e, como disse o Eduardo, a gente faz as perguntas referentes aos nossos interesses e eu acabei ficando muito, prestando muita atenção nisso que não vi de forma tão presente em obras anteriores, nesse diálogo entre as ciências. E está presente em vários itens, em vários trechos da obra, eu fiz aqui até uma listinha de páginas mais interessantes, mas o tempo é pouco, eu não vou ficar nisso, mas assim, você traz o Antônio Damasio, as ciências neurológicas para falar, para alargar a perspectiva de compreensão das emoções, não dá para ficar só na perspectiva cultural, você naquele capítulo sobre o tempo, o suspenso traz várias referências também da biologia, então é importante fazer o leitor entender que tem algo do indivíduo em acessar as sensações de perceber o tempo, então, a rigor, perceber o tempo é algo subjetivo, mas tem algo do fisiológico que entra na cena, então, tem várias, tem várias passagens, aqui mesmo nos teus exemplos você citou, exemplo da sensação da coceira, enfim, eu notei que essa chamada às biológicas da obra é um recurso metodológico de muita força, pelo menos para mim, me confere uma força maior à tarefa de implodir aquelas dicotomias natureza, cultura, corpo, mente, que é fundamental para pensar os homens e as mulheres do medievo, só que não dá para ficar só nisso, novamente, você traz, você chama a atenção dos cientistas das humanidades para olhar para outras coisas, para olhar para essa imbricação de uma maneira mais operativa, que funcione melhor, é preciso pensar, por exemplo, a contribuição das ciências neurológicas, porque tudo acaba sendo levado para os corpos, então, são os corpos que povoam essa tua história, são os corpos que vão buscar aquilo que se perdeu lá no Éden, então, para pensar corpo não dá para fugir da fisiologia, não dá para fugir dos suportes biológicos, e eu percebi que você vai tentando construir uma narração sobre os corpos, ao longo da obra inteira, e me chamou a atenção, eu queria te ouvir falar um pouco mais disso, porque, em alguns momentos, os corpos, como você apresenta as sensações, as percepções corporais, me parecem um pouco objeto, o que eu quero dizer, está claro para você que, obviamente, não dá para pensar o corpo simplesmente como suporte biológico, como também está claro que não dá para pensar o corpo só como um local de inscrição do cultural, mas esse jogo, em alguns momentos, eu não consegui acompanhar, não sei, talvez não tenha, eu talvez não tenha entendido tão bem como é que você quer fazer essa junção que é tão rica, Hilary, que é uma das sementes que, como você falou, é um dos panos que você acenou para o touro que eu acho que tem que frutificar, é uma das sementes que tem que frutificar, porque nessa forma de alargar o espectro do cientista humano, do historiador, enxergar a humanidade, eu preciso trazer as ciências biológicas ou ciências biomédicas. Eu achei de enorme contribuição, mas queria mesmo te ouvir falar um pouco mais sobre essa concatenação. E já que, em mais do tempo, já que o assunto é ciência também percebi o quanto a ciência medieval, embora a ciência moderna esteja muito presente nesse diálogo que você promove, a ciência medieval acaba aparecendo pouco na obra, o que eu quero dizer, a matéria do pensamento científico medieval acaba aparecendo pouco, e fiquei pensando se ele não era um terreno também que mereceria uma exploração como terreno mesmo de investigação de toda essa matriz, de como é que funciona essa matriz utópica aí, porque tem muita coisa interessante que dava para pensar também. Enfim, teria muito mais coisas, mas acho que fica para uma outra oportunidade. Eu quero terminar parabenizando e dizendo que vai ser um prazer te ouvir falar mais um pouquinho disso. Obrigada. Obrigado, Vanessa. É sempre muito bom ver os... Verdade que são amigos, mas também são colegas, e eu conheço bem o espírito crítico de todos vocês. Então, é muito bom ver que o livro foi bem aceito, que vocês viram coisas boas dentro dele, e isso, obviamente, deixa um autor satisfeito. Bom, de fato, o livro, aí volto um pouco para aquilo que eu falei com o Gabriel, o livro não pretendeu em nenhum momento ser linear, não pretendeu contar uma história que tem começo, meio e fim, mas tem as camadas, tem as idas e vindas, e mesmo os conceitos, algumas vezes até pode acontecer, mas de maneira geral, eu não gosto muito daquela coisa do... Vou usar o conceito X do fulano de tal, ou eu penso, aqui para a nossa obra, que o conceito é isso. É uma receita. Uma receita, daí você vai ficar pegando a farinha, o ovo, para fazer o bolo seguindo a receita. Não me agrada. podem sair bons resultados daí, mas eu acho um pouco mais pobres. Eu creio que não deva haver um conceito a priori, mas um conceito que vai sendo formulado à medida que a pesquisa vai avançando e que os dados documentais, em que as sugestões da bibliografia vão te fornecendo elementos. e mesmo quando eu dou provisoriamente um certo conceito, o leitor mais atento, ou o leitor que lê mais de uma vez, vai perceber como lá para frente, mesmo que seja um pouco de passagem, eu volto àquele conceito e dou um ou dois passozinhos a mais. sem chegar lá no final do livro, dizendo, bom, então, juntando tudo que a gente falou espalhadamente, agora dá para reunir e o conceito é X ou Y. Não. Fica aí a tal da provocação, ficam aí os atalhos, ficam aí as sugestões, até porque na questão conceitual é muito complicado querer se fechar em torno de uma ideia. Eu acho que os conceitos são muito de época, de momento, das próprias ciências e do próprio autor. Você falava que em obras anteriores minhas você não sentia tanto uma preocupação, um interesse, por exemplo, pelas biológicas, pelo corpo material. Veja, o autor, qualquer autor, supõe-se que ele vai evoluindo ao longo da sua vida, das suas reflexões, das suas medias. das suas leituras, dos seus debates e da sua própria vida. Aquela coisa que eu dizia lá no iniciozinho, lembrando o Joyce, sempre há o lado autobiográfico. Eu acho que está muito aí, o interesse de ficar descobrindo, olhando para outras coisas. E eu posso me considerar considerar uma pessoa muito curiosa intelectualmente falando. Tenho nenhum interesse pelos tititis, pelas fofocas, pelo esse, fez aquilo, mas intelectualmente eu tenho interesse por quase tudo. O problema é que não dá para saber quase tudo. Tem muitas áreas que eu sou ignorante, ou que muito recentemente fiz algumas leituras, que gostaria de saber mais, mas ainda não sei, e talvez nunca venha a saber, porque o próprio passar do tempo vai te reduzindo a possibilidade do que você vai ler. Quantos livros poderei ler daqui até o final? que tempo eu tenho disponível de trabalho para essas áreas que eu conheço muito pouco? Você também não pode ficar paralisado só investindo nessas áreas que conhece pouco, porque senão você não vai fazer mais nada. quando você tem 20, 30, 40 anos, tudo bem. Quando você chega a um certo... Você percebeu bem que tem coisas nesse livro que não tem em livros anteriores meus, mas por conta dessa própria trajetória do autor. Os corpos, os corpos que povoam a história. é um desses exemplos. E a utopia é alguma coisa que eu acho que traz isso muito perto da preocupação. Porque quando você está estudando mitos, por exemplo, o corpo está presente com tudo que acontece com os vários heróis, com os vários deuses, com as lutas. Você vai para a geografia, você tem as torturas, os martírios, as decapitações. O corpo sempre está presente. Mas não de uma forma tão global quanto no caso das utopias. Porque as utopias pretendem resolver problemas corporais, concretos. fome, tem que resolver problema da fome. Paz, não ter guerra, não morrer ou não ser mutilado numa guerra. Mas também as utopias trazem a forma de se olhar para esse corpo, de considerar a mente desse corpo de uma maneira mais articulada do que em outros assuntos, em outros objetos de estudo. E o interessante aqui, enquanto tema, eu acho que é justamente isso. Tentar não perder a dimensão, não tenho ideia se eu consegui isso sempre, possivelmente não, mas que só existe o ser humano pensado na sua globalidade. um médico que seja tecnicamente excelente, mas que só pense lá no exame clínico, nas análises laboratoriais, ou na imagem que faz lá de ressonância magnética, essa não é o quê, e não tenha o mínimo interesse ou preocupação pela cabeça do seu paciente, pelas atividades do seu paciente, pelo que passa pela cabeça desse paciente, eu acho que ele acaba exercendo pela metade o seu métier, ou invertendo, um psicólogo que está lá só com os traumas, os complexos, e desconsiderem como a pessoa se sente no próprio corpo, ou como se relaciona com o corpo dos outros, ele está fazendo uma psicanálise também só em parte, eu acho que essa globalidade é muito importante, é fundamental, nós somos esse todo, e as utopias permitem, eu acho, ou pelo menos me estimulou a caminhar um pouco mais nessa direção, agora, o problema de caminhar nessa direção, não tenho formação, não tenho erudição suficiente de biologia, de química, de física, de neurologia, eu acabo tocando nesses pontos aqui ou acolá, eu acho que eles, esses pontos reforçam um pouco a minha argumentação pontual, mas, sobretudo, elas ficam como o pedacinho de pano agitado na frente do touro, então, se pessoas como você, pela sua própria trajetória acadêmica, pelos temas que você estuda, se sentiu instigada por aí, e evidentemente você queria saber mais sobre isso daí, e eu não disse mais, você vai atrás desse mais, e para mim, isso é tão importante, ter te levado a correr atrás desse mais, do que eu ter dito esse mais, não disse por incapacidade, não disse por desconhecimento, mas ter te impulsionado a correr atrás disso, já é ótimo, já é uma das funções do livro, de qualquer livro, acho que não tem livro que seja fechadinho, quadradinho, resolva tudo, esgote tudo, ele tem que justamente fazer isso, dar essas aberturas, essas provocações, se o historiador, claro, sempre trabalhou com o ser humano, ele trabalhou com esse ser humano muito limitado a algumas facetas, o humano é o homo econômicos, o que produzia, o que vendia, é um homo bélicos, são as guerras, as estratégias, e assim por diante, as várias histórias especializadas, história econômica, história militar, história social, história cultural, história religiosa, tudo fundamental, tudo muito importante, como peças de um grande quebra-cabeça. claro que montar esse quebra-cabeças é quebrar a cabeça, até porque é natural que você vá enxergar nas peças espalhadas na tua mesa, você vai enxergar aquelas peças com as quais você já tem uma certa familiaridade, você reconhece mais fácil, mas quando você começa a montar, você vê buraco aqui, buraco lá, você não consegue nem entender o que é essa imagem que está sendo montada, aí você vai ter que lançar mão daqueles outros campos que você, por N razões, deixou de lado, conhece mal, não tem formação, não tem o tipo de raciocínio para acompanhar, mas se a minha tendência é mais para ver esse homem em um viés filosófico-psicológico, eu fui percebendo com o decorrer do tempo, dos exercícios de escrita, de que esse homem biológico, que esse homem químico, que esse homem físico, no sentido de física, na ciência física, são aspectos fundamentais também, e aí que eu vou tentar pegar aqui, acolar alguma coisa para compor esse quadro, que você tenha achado que esse tecido final parece sem costura, é uma grande satisfação, porque nem sempre isso foi fácil, porque justamente hoje eu estou juntando um pedaço que eu conheço um pouco melhor com um pedaço que eu conheço mal, como é que eu vou posturar essas duas coisas. Então, aí tem uma passagem, tem um degradê, tem uma certa mágica na composição, volta a questão do Gabriel sobre a redação, sobre as camadas de redação, mas de qualquer maneira, a essência do que eu queria te dizer em cima da tua pergunta é isso, não é uma obra linear, começo, meio e fim, não é uma obra que olha por um canto só o meu objeto, não é uma obra que recorre apenas a um campo do conhecimento humano, ou seja, é muito ambicioso, e os limites da obra estão justamente nisso, numa ambição que necessariamente acaba escapando as minhas capacidades em determinados aspectos, mas é o que eu pude fazer. Obrigado, professor Hilário, e estamos nos encaminhando para o final do nosso encontro, e convido de imediato a professora Maria Cristina Pereira para a sua contribuição, para a sua colaboração. Boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar o Hilário por esse livro belíssimo, faço minhas as palavras de todos, que me descederam, é uma obra linda, linda, interessantíssima, aqui eu acho que o adjetivo belíssima em todos os sentidos. Eu queria também agradecer e parabenizar ao Carlos, ao Eduardo, enfim, a todo mundo que tornou possível esse nosso encontro. Estou sentindo um eco de 2018, que foi a última vez que nós nos reunimos naquela, velhos tempos que a gente podia se encontrar, pré-pandemia, naquele mundo antigo, enfim, já quase, quase quatro anos disso, isso, mas, pelo menos, a tecnologia consegue minimizar um pouco essa distância, né, que a gente, a qual a gente é obrigada a se submeter. E é um prazer rever o Plínio, conhecer o Marcelo, o Carlos, que ele conhecia, agradeço muito a Isabel também por esse, toda essa questão técnica que ela domina bem de fazer essa transmissão possibilitou a nossa reunião. Então, eu estou extremamente feliz, emocionada mesmo da gente poder estar aqui conversando e fazendo esse lançamento virtual dessa obra que é extremamente importante e que a gente percebe, quem conhece a obra do Hilário, em que consegue perceber essas tramas se tecendo, se entretecendo, esses jogos, essas remissões, esse vai e vem, e é muito instigante, né. E, claro, eu sou, como eu sou, estou aqui na última, eu não vou falar muito, e eu vou, eu escolhi sobre isso um capítulo, um capítulo que me interessou particularmente, e é claro, a gente já falou muito aqui do como a gente está falando a partir dos nossos interesses, e é claro que esse capítulo que me interessa é o capítulo 18, lá da terceira parte, da matriz edênica, em que você fala da androginia, que me interessou bastante essa questão, e também é um capítulo que me parece exemplar pela maneira como você lida com as imagens, com as fontes visuais, como fontes históricas, assim como os textos, então acho isso realmente muito importante, a maneira como essas imagens são invocadas, são trabalhadas, são analisadas, com essa, sem criar uma hierarquia texto-imagem, acho que isso é muito importante, claro, nem todas estão presentes no livro, até porque não teria como o livro já tem setecentos e tanto, teria que ter, sei lá, duas mil páginas, não teria como, mas elas são evocadas e, claro, você hoje em dia com a internet você encontra, mas é muito importante esse diálogo de nós, historiadores, com imagens e textos, e isso, nesse capítulo, não só nele, mas nesse capítulo isso fica muito claro, e é nesse capítulo, por exemplo, que a gente reencontra, nisso que eu falei, dessas tramas que são entreprecidas, a gente reencontra a famosa Eva Barbada de Saint-Savain, que deu origem ao livro, deu origem não, que tem o mesmo título do livro, publicado pela Eduspe, e que é um dos textos, é um dos meus textos favoritos, na verdade, confesso, acho que meus alunos já sabem que eles sempre vão ler, esse ano após ano, sempre recomendo esse texto, acho extremamente, extremamente interessante, e também, de novo, como eu estava falando, esse capítulo me interessa muito por essa discussão sobre essa divisão sexual, na verdade, aqui é o contrário, a unidade, o que é bem interessante, porque geralmente a gente está pensando muito em termos de divisão sexual, a gente está falando de unidade, então isso já é algo um tanto, um tanto distinto, ou seja, essa ideia utópica, se a gente pode falar assim, de pensar o paraíso como local de androginia, ou de pensar a androginia como uma possibilidade de um ideal, da própria divindade, e como isso vai ser visto com uma certa hesitação, para dizer o mínimo, muitas vezes, e que aparece mais em casos residuais, onde essa posição se sustenta, como você fala, sobretudo, ou com muita frequência nas imagens, exemplos, a exemplo da própria Eva Barbada, a exemplo da Santa Milbefortes, eu fiquei extremamente intrigada com aquele exemplo do anjo androjo de Saint-Théodière, que eu não conhecia, enfim, tentei buscar mais, no início de jogar o pano, fui tentar, não encontrei muitas, nem textos, nem imagens, e fiquei extremamente intrigada, sem querer assumir aquela posição dos, digamos, dos estudiosos descrentes da Eva Barbada, mas eu fiquei pensando, aqueles seios são originais mesmo, extremamente interessante, e fiquei pensando também se na igreja, há outro, naquela igreja, em Saint-Chef, se tem algum outro exemplo de um, digamos, de um apaxiconográfico como esse, bom, mas isso é um caso pontual, mas a questão, enfim, duas questões que eu trago, a gente combinou de trazer uma questão, cada um, a gente desrespeitou um pouquinho isso, mas eu fiquei pensando em duas questões, uma mais pontual, a outra mais, um pouquinho mais ampla, eu queria saber como a gente poderia pensar, né, o travestimento relacionado com a androginia, a gente encontra algumas imagens de travestimento, como por exemplo, aquele famoso Capitão de Veselé, do monge, do monge Eugênio, Eugênia, que está abrindo assim, eu queria tentar pensar, então essa relação entre o travestimento e a androginia, porque, assim, inicialmente, eu tenderia a pensar, né, que no travestimento o corpo não é alterado, como no caso da androginia, né, e a gente discutiu muito, a Vanessa falou bastante sobre a importância do corpo, né, e você fala bastante no livro, e então eu queria pensar, né, como, até onde vai, né, o que que é esse travestimento diante da androginia, seria uma questão de uma performance de gênero, talvez, não sei, fiquei intrigada com essa, com essa questão. E a segunda, a segunda pergunta também, pontual lá na página 420, se não me engano, você fala de uma certa feminização da sociedade ocidental a partir do século XII, e eu queria entender um pouco melhor, né, a respeito dessa feminização, onde que a gente poderia perceber isso mais, mais claramente. ou seja, onde que a gente poderia pensar isso, e talvez, qual a relação disso com alguma construção utópica, talvez, não sei, mas fiquei pensando a respeito dessa, dessa ideia que você tem, dessa feminização da sociedade, né, como é, que pistas a gente poderia seguir para poder adentrar mais nessa seara, né, mas, enfim, são essas, essas questões que, que me interpelaram, né, dentro de muitíssimas outras que a gente poderia encontrar, mas, até para não estourar demais o tempo, a gente, isso passou um pouquinho do que a gente tinha planejado, né, mas é isso, eu queria, de novo, te agradecer muito, por esse livro e, enfim, toda a sua trajetória que é fundamental para a gente, né, eu acho que nós quatro, a gente tem esse ponto, esse ponto em comum, né, da importância do seu trabalho na nossa formação, digamos, né, e não só nós, né, eu acho que isso se, isso se reflete nos medievalistas brasileiros, mas falamos do nosso ponto de vista aqui, e é isso, então agradeço muitíssimo, Hilário. Cristina, eu que agradeço a tua presença aqui, como dos demais amigos, você, claro, teve um olhar como seria de se esperar mais para as fontes iconográficas, e, de fato, elas são muito importantes, então, quando eu estruturei o livro, eu fiz quase que de início uma relação de imagens que eu gostaria de ter no livro, mas daí, claro, eu vi que era impossível, era encarecer demais o livro, então, eu fui restringindo de maneira a manter aquele equilíbrio que eu já falei, que eu procurei ter de tamanho, reproduzindo uma imagem por capítulo, uma imagem que não necessariamente é a mais importante do assunto tratado naquele capítulo, mas é uma imagem que exemplifica bem aquela questão estudada ali, por exemplo, na de androginia, eu hesitei, entre a Eva Barbada, que eu não fiz meio por razões óbvias, porque já tinha estudado e reproduzido lá naquele livro, eu pensei bastante num andrógino que eu acho maravilhoso, da Catedral de Módena, que, na verdade, o original está no museu e no local em que estava essa estátua, eles puseram uma cópia, uma réplica, é porque é muito alta, muito longe, mas o original está no museu, e essa daí de Sanchef, que eu te confesso que eu também não conhecia, nem sei como é que eu tive essa informação, daí fui lá, queria verificar a coisa, não foi muito fácil, porque, na verdade, é uma capelinha, que era de uso exclusivo dos monges, então, é uma escadinha em caracol bem estreitinha, e lá dentro, sei lá eu, aquilo tem 12 metros quadrados, 15 metros no máximo, uma coisinha pequena, e com a pessoa encarregada da igreja acompanhando, não deixou a gente entrar sozinho ali, ficou o tempo todo lá, deixou olhar, tomei notas, tirei foto, mas a pessoa sempre ali, porque, de fato, as imagens sobre androginia, elas não são, até onde eu pude descobrir, muito fartas, sobre os outros assuntos, a gente tem de dezenas a centenas de exemplares, mas sobre androginia, não. Então, hesitei, mas acabei escolhendo essa daí. De qualquer maneira, o importante, para mim, nesse capítulo, era, voltando um pouco para a questão que a Vanessa colocou, pensar androginia, não só como essa mescla, essa fusão do masculino e do feminino no mesmo corpo, mas pensar que, antes disso, é um corpo e uma mente, e ambos, o corpo e a mente, têm os dois elementos, masculino e feminino. na hora de olhar para o corpo, talvez seja mais fácil visualizar. Tem seios e tem pênis, ou qualquer coisa assim, que indica claramente os dois sexos. Mas, em termos da mente, é mais complicado, até porque o registro documental disso, ou não existe, ou é tão sutil, de interpretação tão difícil, pela própria linguagem, pelo próprio vocabulário de época, que a gente intui que aqui tem alguma coisa, mas nunca pode ter muita certeza. Você veja que, em termos modernos, precisa esperar o Jung, século passado, para detectar que há uma parte feminina e uma parte masculina na mente de todo ser humano. todo ser humano, psiquicamente falando, é homem e mulher ao mesmo tempo. Não com proporções exatamente iguais, há uma predominância da ânima num caso, do ânimos num outro caso, mas existem esses dois componentes. como biologicamente, homem e mulher fabricam os hormônios masculino e feminino, claro que em proporções diferenciadas, mas, de uma certa forma, todos nós somos um pouco andrógenos. Aquilo que chamamos de o andrógeno é aquele em que esse equilíbrio é rompido ou é mais mais visível, denota-se mais. Esse assunto é um exemplo daquilo que estava conversando com a Vanessa. Seria necessário aprofundar mais pesquisas biológicas, sexologia, química, corporal, para poder ter uma visão mais refinada disso. Mas, essa visão mais refinada disso, possivelmente, não fosse me esclarecer muita coisa, das manifestações medievais. Então, são aquelas seleções que você tem que fazer. Não conheço nada disso. Precisaria de um trabalho grande, não sei se competente para conhecer o básico disso. E para o meu objeto não vai lançar muita luz? Então, eu vou jogar no meu campo. Eu vou ficar ali com a história, vou ficar com fontes documentais, vou ficar com algumas imagens, mas é sempre uma coisa instigante que você fica ali bom. como será isso? Será que eu não poderia mesmo aproveitar esses conhecimentos atuais para entender melhor aquela coisa do passado? Fica aí uma outra provocação para quem quiser pegar esse barco e levar para frente. Mas, veja, é interessante, juntando aí várias coisas já conversadas, que no caso de Sanchef, essa capelazinha ali, meio escondidinha de acesso difícil que eu falava agora há pouco, era exclusivamente para os monges. Os leigos não têm acesso lá. Quer dizer, os monges têm acesso e visualizam, até pela posição que está essa imagem na capela, e visualizam o anjo andrógeno. porque eles, monges, enquanto membros de uma comunidade utópica que é o mosteiro, pela roupagem que eles utilizam, o hábito monástico é um pouco feminino, digamos assim, para os padrões da época. os monges sendo simbolicamente andrógenos, têm acesso à imagem de um anjo andrógeno. Os leigos, para quem esse tipo de conhecimento é muito sofisticado, ou talvez até problemático do ponto de vista da igreja, não têm acesso àquilo, e na igreja não há nada parecido com isso. Nada que eu tenha visto, percebido, entendido, eu quero crer que não tem nada nesse sentido. Então, já é mais um dado interessante. Você tem aí uma fronteira sociológica, monge leigo, ajudando um pouco a pensar a questão da androginia ou do unissex, sei lá como fala isso, quem é só uma coisa ou só outra coisa. travestimento e androginia. Complicado, Cristina, porque você falou com razão, o travestimento não necessariamente implica numa mudança do corpo, mas é um vestimento que vai insinuar alguma coisa diferente do que a pessoa é sexualmente. em termos visíveis. E a androginia é alguma coisa que no corpo você tem de forma clara essa mistura de ambos. Agora, o travestimento, pelo que aí é a geografia, principalmente, que tem algumas descrições interessantes, e talvez mais até a geografia bizantina do que a ocidental, até onde eu conheço, porque a geografia bizantina conheço muito pouco, mas na geografia esse travestimento é quase como se fosse um caminho para chegar na androginia. Como que se ao vestir esses roupos, essas roupas que mudam na aparência o sexo de quem está debaixo da roupa, encaminhasse essa pessoa para a situação andrógica. Vai, que mal comparando, os dois corpos do rei. O rei é o rei, é uma pessoa, é um indivíduo com suas características, comportamentos, etc. Mas, na função real, ele acaba assumindo outros comportamentos, outros significados. e o fato de usar coroa, usar manto, usar cetro, etc. Não deixa de ser um tipo de travestimento que não leva à questão andrógina, mas que mostra o limite entre a questão, e isso é um assunto muito interessante, roupa, quer dizer, o que é a roupa, não só em termos culturais, não só em termos fisiológicos, proteger o corpo, mas em termos mentais, em termos psicológicos. O que usar determinada roupa condiciona a mente do determinado indivíduo. O que vem desde da primeira roupa, no paraíso, Adão e Hebe estão nus, eles vão receber roupa quando estão saindo do paraíso. no limiar do paraíso, eles recebem a roupa. Ou seja, no paraíso, eles estão nus porque eles não têm nada a esconder. Fora do paraíso, eles precisam esconder. Então, há toda uma série de passagens, de gradações, de articulações aí, que merecem novos estudos, que aqui evidentemente não chegou a ser feita. Quanto à feminilização, a figura da virgem que começa a ganhar importância a partir do século XII, talvez seja o indício mais claro dessa feminilização. Não é que toda mulher é uma reprodução da Eva, é uma nova Eva, é alguém só destinada a pecar, estragar a vida do homem e da sociedade. Existe uma mulher que é o inverso da Eva, que vai resgatar o erro da Eva e, por decorrência, de todas as descendentes da Eva. você veja que, a partir do século XII, em determinadas regiões, no sul da França, na Inglaterra, as mulheres passam a ter acesso à herança. Aí a história do direito, que o Marcelo gosta, nos mostra que, nessas regiões, em função de uma influência maior do direito romano, nesses locais, a mulher já não é excluída do patrimônio familiar. É curioso você comparar um texto de origem céltica, como A Viagem de São Brandão, e ver que as mulheres ali quase não aparecem. E comparar um texto, eu estou dizendo comparar com o texto que eu vou falar agora, porque ele é comparável, que é o conto de Amaro. Ambos, o Brandão e o Amaro, pegam o barco, saem da sua terra, vão fazer uma travessia oceânica até o paraíso terrestre, ambos, chegam no paraíso terrestre, o Brandão volta para casa, o Amaro fica por lá mesmo, por lá perto. Mas, o conto de Amaro, ele, apesar de alguns elementos célticos, ele é fundamentalmente uma obra românico-germânico, em termos de cultura. E as mulheres ali têm uma importância muito grande, inclusive ele é virgem. O Brandão está em dificuldade no meio da travessia, ele reza para Deus. O Amaro está no meio de um problema grande, ele reza para a virgem. No paraíso visitado pelo Amaro, ou entrevista, ele não entra no paraíso, ele só olha as portas abertas, está a virgem. A virgem no paraíso terrestre. Não tem nada a ver com a teologia, não tem nada a ver com a doutrina oficial, mas é a virgem que está ali. Enfim, são pequenos exemplos do Zan Passan para dizer que sim, a partir do século XII, há um processo de feminilização. Quanto, que intensidade, diferenças de região para região, aí tem um outro quadro muito amplo, muito vasto, que precisa de uma pesquisa específica, para quem se interessa por esse assunto em especial, para aquilo que me interessava ali, era apontar esse fenômeno social novo. Ok? Super, obrigada. Obrigado, professor, mais uma vez. E, em virtude do adiantado da hora, nós tivemos aqui algumas perguntas que recebemos pelo chat, depois elas serão encaminhadas ao professor Hilário para que possa fazer contato com quem nos assistiu e nos prestigiou. E gostaríamos, então, para encerrar o nosso encontro de hoje, voltar a palavra ao professor Hilário para os seus agradecimentos finais. Obrigado, Carlos. Então, fico no aguardo dessas perguntas, responderei com prazer na medida do possível. Agradecer mais uma vez a possibilidade desse evento, dessa conversa, que pessoalmente foi muito agradável, porque ter os amigos é sempre bom, mesmo à distância. Agradecer de novo o Plínio e o Marcelo por terem entrado nessa jogada, nesse barco de publicar uma coisa grande, de tamanho, de volume, e publicado com qualidade ao Carlos pela organização, pela coordenação aqui do evento. Então, é só um muito obrigado a todos vocês. Obrigado, professor Hilário. E agora, as palavras dos nossos editores, inicialmente, Marcelo Azevedo. Professor Hilário, muitíssimo obrigado. Estou vendo aqui quase três horas de evento, e a gente ainda quer mais. eu acho que as falas todas, principalmente as do senhor, mas as dos professores também vieram corroborar essa impressão de todo mundo da riqueza que é o livro, usando a imagem que o senhor usou dos panos que vão ficando pelo chão aí, abrindo outras portas para outros trabalhos de monta também. mais uma vez, agradecer principalmente ao Plínio Martins a oportunidade de embarcar num projeto tão legal quanto esse e ficar na expectativa de que a gente realmente consiga produzir novos frutos, fazer novas parcerias aí no futuro, contando que a gente também produz coisas que sejam sustentáveis, afinal de contas, temos não só uma alma e uma mente, mas temos um corpo também para sustentar, e este corpo exige, demanda N elementos para que ele fique firme e forte, e eu não sei se é muito exagero, mas até onde eu consigo enxergar, acho que a obra do senhor tem potencial inclusive para sair das fronteiras do Brasil e talvez até das fronteiras da lusofonia. Espero que isso em breve se concretize se eu abro alguma porta que a gente possa continuar trilhando aí. Agradeço muitíssimo aos professores, Vanessa, Eduardo Albert, Maria Cristina, Maria Isabel que está aí na retaguarda do meio, Gabriel, e ao Carlos também. Espero que a gente em breve possa fazer uma outra dessas. Obrigado. Obrigado, Marcelo Azevedo, e convidamos agora o Plínio Martins Filho pela Ateliê Editorial para os seus agradecimentos. A disciplina não estiveram online, então fica aqui os agradecimentos em nome da Ateliê Editorial e da editora Minema por essa coedição da obra do professor Hilário Franco Em Busca do Paraíso Perdido e queremos informar que a gravação deste encontro estará disponível em seguida nos canais da Ateliê Editorial e da editora Minema no YouTube. As questões serão encaminhadas ao professor Hilário para a resposta e interação com o nosso público e gostaríamos de pedir aos participantes aqui que abram as suas câmeras para que nós possamos fazer um print final expondo as nossas imagens para todos para que nós tenhamos o registro do nosso encontro de hoje. Muito obrigado mais uma vez em nome da editora Minema, da Ateliê Editorial e do Latim e agradecemos e desejamos a todos uma ótima tarde. Obrigado. Pronto. Tirei o príncipe. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Tchau. Até a próxima. Obrigado, gente. Foi muito bom. Tchau. Obrigado. Obrigado. Até logo. Saúde a todas e todos. Tchau, Gabriel.